Gostaria de, primeiramente, agradecer a presença de todos aqui hoje, tanto aos participantes quanto ao público, mas, em especial, aos meus colegas do museu, que organizaram esse seminário. Lilia Schwartz, que se juntou recentemente à nossa equipe, e a esse seminário é, de fato, o nosso primeiro trabalho junto. Bom, eu queria começar agradecendo, agradecendo a presença de vocês, dando um muito bom dia. Acho que vamos ter um dia muito interessante, muito frutífero. Eu queria agradecer à equipe, como fez o Adriano, ao Adriano, aos nossos especialistas, que vocês vão ver, vão falar tudo sobre o tema, em uma perspectiva plural, e a vocês, do público que tiveram essa acolhida tão forte. A Luísa, que é da nossa equipe, que organizou esse seminário, entre outros, ela pede para que eu chame a atenção que as perguntas devem ser feitas por escrito, e as pessoas da equipe curatorial vão estar circulando aqui pelo auditório. Eles também pedem que eu avise, que vocês podem visitar as exposições nos intervalos, não durante... Por fim, que vocês têm 20% de desconto na hora do almoço. Então, também é uma boa notícia. Eu queria, antes de passar a palavra para quem de direito, para os nossos convidados, ler dois pequenos textos. Um dos textos foi escrito por Joaquim Nabucco, em Maçangana, em finais do século XIX, quando ele diz, o traço todo da vida é para muitos um desenho da criança esquecido pelo homem, mas ao qual ele terá sempre que se cingir sem o saber. Pela minha parte, acredito não ter nunca transposto o limite das minhas quatro ou cinco primeiras impressões. Os primeiros oito anos da vida foram assim, em certo sentido, os de minha formação, instintiva ou moral, diz ele, definitiva. Um segundo texto, só para nos inspirar, é um texto escrito por Lima Barreto, no início do século XX, Lima Barreto lembrando da sua infância e lembrando do dia em que a sua professora anunciou a abolição da escravidão. Ele diz, era bom saber que a alegria que trouxe a cidade à lei da abolição de 88 foi geral pelo país. Havia de ser, porque já tinha entrado na convivência de todos, a sua injustiça originária. Quando eu fui para o colégio, um colégio público, a rua Rezende, eu menino, a alegria entre a criançada era grande e me ficou. Nós não sabíamos o alcance da lei, mas a alegria ambiente contaminou a mim e os meus colegas. A professora, dona Tereza Pimentel do Amaral, uma senhora muito inteligente, creio que nos explicou a significação da coisa toda. Mas naquele feitio mental de crianças, só uma coisa ficou. Livre. Livre. Eu queria, então, dar as boas-vindas a vocês e anunciar, enfim, aos professores, especialistas, que vão fazer parte dessa primeira mesa e pedir para que eles venham aqui se sentar aqui no nosso sofá. Primeira, Mery Delpriori, é professora de História da USP, foi professora da História da USP, da CUC-Rio de Janeiro, é pós-doutorada pela Ecole des Hortissures en Sciences Sociales de Paris, publicou mais de 43 livros e foi vencedora de vários prêmios literários nacionais, internacionais, como Jabuti, APCA e Ars Latina. Nós chamamos Mery aqui por muitos motivos, entre eles, porque ela publicou o seu livro, quase um clássico entre nós, chamado História das Crianças no Brasil, sobre o qual ela vai nos falar. Marco César de Freitas é professor livre docente do Departamento de Educação da Escola de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Unifesp. Ele coordenou o processo de criação do Programa de Pós-Gradação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência, onde coordena o Laboratório de Ensino e Vulnerabilidades Infantiz, que, em uma perspectiva antropológica, desenvolve pesquisas a respeito dos temas criança, infância e inclusão. Ele também coordena a plataforma de saberes inclusivos, que é um projeto que resgata as experiências cotidianas de lidar com o corpo da criança e as analisa, levando em consideração os idiomas culturais do sofrimento infantil. Queria chamar também a Ana Lúcia Lopes, que é mestre e doutora em Ciências Sociais e Antropologia pela Universidade de São Paulo. Ela é atualmente coordenadora de Planejamento Curatorial do Museu Afro-Brasil. Ela integrou o Comitê Interdisciplinar para Implantação do Museu Afro-Brasil, de 2004 a 2005, concebeu, implantou e coordenou o Núcleo de Educação do Museu, de 2004 a 2009. Eu conheci a Ana, defendendo a sua tese de doutorado, uma das teses mais lindas que eu já li, e que fala muito do sofrimento das crianças negras em escolas, e não só, também das suas agências, das suas possibilidades, dos seus sonhos, das suas realizações. Por fim, queria convidar a Maria Filomena Gregori, eu não consigo chamá-la de Maria Filomena Gregori, queria convidar a Bibi, que é professora livre docente do Departamento de Antropologia da Unicamp. Ela possui a graduação em Ciências Sociais, mestrada em Ciência Política, doutorado em Antropologia Social, pós-doutorado no Departamento de Antropologia, em Califórnia, Berkeley, e ela é pesquisadora associada do PAGU, que é o Núcleo de Estudos do Gênero da Unicamp. Entre seus vários livros, nós pedimos para que ela mexesse bastante no seu baú. Então, enfim, o seu mestrado se chama Cenas e Queixas, um estudo sobre mulheres, relações violentas e práticas feministas. E o seu doutorado se chama Viração, Experiência de Meninos nas Ruas. Um clássico também, que, enfim, trabalha com essa perspectiva, não se limitando à ideia de vitimização, vitimização, sim, mas trabalhando com a ideia de agência, negociação, renegociação e a construção dos seus espaços de sociabilidade. Ela é também coautora de Meninos de Rua e as instituições. Vou chamar novamente o Adriano Pedrosa, que é curador, crítico, editor, e é o diretor artístico do MASP, enfim, que está coordenando todas essas inúmeras atividades. Como vocês verão, esse é um seminário que tem essa infância no plural. Muito obrigada. Muito obrigado, Lilian. Esse seminário é um seminário que inaugura um novo formato de colaboração entre a curadoria e a coordenadoria de programas públicos, e ele antecede a exposição Histórias da Infância, que será realizada no ano que vem. Vamos começar com o Mery Del Priore, por favor. Fada, Tchaé, Biro. Bom dia a todos, um grande prazer. Queria agradecer o convite do pessoal do MASP. Acho uma excelente ideia estarmos falando de infância, porque, se formos olhar para trás e pensarmos esses 500 anos de história, nós, sobretudo, que trabalhamos com fontes do século XVI, XVII, XVIII, temos a sensação um pouco desagradável de que as coisas pouco mudaram, sobretudo no que diz respeito à exploração sexual da criança, exploração no trabalho, marginalização da criança pobre, problemas de educação ou falta dela, enfim. O nosso tempo é pequeno, como vocês sabem, nós só temos 15 minutos para falar, eu vou ser, então, a mais expedita possível. Gostaria de falar para vocês do início dessa história da criança no Brasil. Esse início se deu por volta do final dos anos 80. Nós tínhamos, nesse momento, na Universidade de São Paulo, uma influência crescente da historiografia francesa, notadamente daquela que, sob o impacto da demografia histórica, trabalhava com família. O tema da criança exposava, na época, ou estava dentro das preocupações de estudo de família. Foi uma época em que Renato Venâncio, eu e outros tantos colegas, tivemos oportunidade não só de ler, mas de estudar com grandes professores franceses, como Jacques de Paquet, Pierre Goubert, André Bourguer, que foi um dos caras que realmente pensou a questão da família e, dentro dela, da infância. E essa historiografia veio para a USP pelas mãos de alguém que tem que ser lembrado, porque foi uma espécie de madrinha, de fada madrinha do tema entre nós, que é a professora Maria Luísa Marcílio. Foi ela que nos incentivou e que nos deu, certamente, digamos, as primeiras ideias para estarmos pesquisando o tema da infância. Mas havia um movimento em pinça, que é preciso lembrar, e nós comentávamos há pouco, que está muito ausente nos dias de hoje, é que, para além do estudo da criança, do interesse na própria criança, e descobrir fontes que dessem voz às crianças, havia também um movimento social importante de preocupação com a criança no final dos anos 80. Eu lembro a vocês o papel notável do padre Júlio Lancelotti, o papel notável da própria Maria Luísa Marcílio, que se engajou pessoalmente, outros professores, Marcos e eu, há pouco lembrávamos o nome do Edson Passetti, da PUC, que foi alguém que, para além da sala de aula, além das digressões teórico-metodológicas, arregaçavam as mangas, iam para as ruas olhar essas crianças nos olhos e tentaram dar a elas uma segunda chance. Em 89, com a ajuda da editora Contexto e do professor Jaime Pins, que é sensível ao tema, nasceu um pequeno livrinho, que está totalmente esgotado, chamado História da Criança no Brasil. Kátia Matoso, Laura de Melo e Souza, enfim, grandes nomes da USP, na época, se dispuseram a pensar essa coisa da criança dentro das fontes qualitativas com as quais estavam acostumadas a trabalhar. Em seguida, em 2002, veio justamente o História da Criança, eu vou brincar aqui com o Renato, acho que nós estávamos na infância dos nossos trabalhos de historiadores também, estávamos começando as nossas carreiras, e o legal desse livro, gente, não é tanto o fato dele ter sido tão premiado e dele circular. O legal desse livro é que ele reuniu alunos de pós-graduação, que era raríssimo na época, ninguém convidava alunos de pós-graduação para escrever, grandes professores, temáticas muito diferentes, e fontes documentais, para todos que estão aqui hoje, que se interessam pela história da criança, formidáveis. Quanto tempo mais eu tenho, por favor? Dez minutos? Três minutos? Três? Bom, ainda bem. Lá vou eu. Então, o que é notável, quer dizer, o livro, obviamente, está dividido de maneira cronológica, colônia, império e história contemporânea, e a riqueza, quer dizer, de informações, porque as crianças sempre pareceram silenciosas, não se sabiam onde estavam, talvez uma gravurinha de Debré, não, estão ali vivas, circulando, desde, por exemplo, os relatos das primeiras viagens ultramarinas para a Ásia, para a Índia, nós temos a presença desses que serão os meninos de rua mais tarde, que são os gurumetes portugueses, crianças de rua, catadas pelos, enfim, por aqueles grandes capitães que faziam essas travessias, tiravam as crianças da rua, colocavam elas nos barcos, e elas vinham como gurumetes, sofrendo toda a sorte de exploração, de trabalho sexual, e, obviamente, quando o navio afundava, elas eram as últimas a desembarcar. Então, desde histórias como essas, ao cotidiano das crianças nas missões jesuíticas, as cartas jesuíticas são realmente um repositório fantástico para estudos do cotidiano, da impumentária, da domesticação dessas crianças, do aprendizado do catolicismo, e o que é muito interessante, do retorno na adolescência, porque os meninos ficavam, quando índios pequenos, nessa óbita das escolas jesuíticas, na adolescência, picavam a mula e voltavam para as suas tribos de origem. Depois, o cotidiano das crianças também, através dos tratados de medicina, eu trabalhei muito com isso. É fascinante, em qualquer biblioteca, mesmo aqui na biblioteca de São Paulo, ali no centro, há vários tratados, séculos XVII e XVIII, mostrando que essa tese do Philippe Harrier, de que havia uma certa insensibilidade em relação à pequena infância, ela, de fato, não fica de pé, porque os cuidados maternos, os cuidados pediátricos nos primeiros meses de vida, a tentativa de fazer essa criança vingar a qualquer preço, o imaginário que cercava essa criança, as bruxas, o mal que podia atingi-la à noite, desde pintar berço com óleo de cobra, com sangue de cobra, enfim, até toda a sorte de sortilégios, os mais variados, esse universo está muito presente nos tratados de medicina. Criança negra, que é a especialidade aqui da nossa amiga, foi estudada valentemente pela professora Julita Scarano, eu digo valentemente, porque as fontes são poucas, e aí ela, através de inventar os testamentos, reconstituiu a mobilidade social dessas crianças, sobretudo das ilegítimas, cujos pais as protegiam no momento da morte, deixando para essas crianças, então, algum tipo de bem. Criança escrava foi notavelmente também trabalhado pelo Manolo Florentino, através, volto a dizê-lo, de inventários e testamentos que nós temos para o Vale do Paraíba, mostrando que a família escrava existiu, coisa que os historiadores diziam, não, não é possível, nunca houve, o escravo era separado da sua família. Então, essa reconstituição das famílias, o papel do apadrinhamento espiritual da criança pequena, a domesticação da criança para o trabalho, da criança escrava, desde a mais tenra idade, seis, sete anos, tudo isso o Manolo desfia com uma classe e com muito conhecimento. O professor Renato Venans fez um capítulo absolutamente maravilhoso sobre as crianças na Guerra do Paraguai, uma coisa absolutamente impensável, mas eram as crianças pobres recolhidas na rua, mais uma vez temos aí esse personagem, nosso velho conhecido, que é a criança de rua, essas crianças pobres que eram então recrutadas à força para servir de bucha de canhão na Marinha Brasileira, escalavam velambes, eram elas que transportavam a munição para os canhões, enfim, histórias notáveis, inclusive uma carta que ele descobriu de uma mãe escrava que pede ao imperador Dom Pedro II que lhe restitua o seu filho, que havia sido recrutado de força e levado para a Guerra do Paraguai. Século XIX, alguma coisa também que eu acho que a Filomena vai poder explorar melhor, que é a questão da perda da virgindade e da menina que engravida e que é seduzida muito cedo. Já estamos aí no Império, é a Marta Abreu que trabalha com uma série de processos criminais fantásticos sobre esse tema, mostrando que toda a preocupação dos juristas do final do século XIX, dos higienistas com a questão da virgindade da mulher, da pureza da mulher, tudo isso cai por terra, porque nas camadas subalternas, essa é uma questão de somente importância, as paixões levam a melhor, muitas vezes o encontro com o homem sedutor leva a melhor, e essa coisa da virgindade é muito pouco valorizada em determinados meios, quer dizer, nós temos aí, temos que acabar com essa ideia de que o que é bom para determinados grupos é bom para outros grupos. Então, o trabalho da Marta é fantástico. Há um capítulo fantástico também da Esther Altman sobre brinquedos. Nós temos, mesmo nos museus brasileiros, nós temos pouquíssimos recursos para estudarmos, o que foi a história do brinquedo da criança brasileira. E ela, então, faz um retrospecto, trazendo desde a cerâmica indígena até as cantigas de roda, as adivinhas, como isso tudo faz parte de um aprendizado, de uma espécie de pedagogia de vida em sociedade das crianças. Depois vamos chegando, obviamente, para temas da atualidade. Eu volto a insistir. Estou terminando? Ai, que bom! Não, porque eu falo tão rápido, tem tanta coisa para fazer. Eu acho que estou pulando aqui. Tanta gente bacana. Eu lembro, aliás, a Liliana acabou de fazer isso, que a literatura é realmente um material absolutamente fantástico para nós tratarmos da infância. Recentemente, eu li o livro da Lia Luft, Mar de Dentro, em que ela conta os primeiros passos dela, menina sonhadora, futura escritora, na relação dela com os livros. E também, nesse nosso História das Crianças, o Aldrin Figueiredo conta a história do norte do Brasil e das populações ribeirinhas da Amazônia através da literatura, de como é que essas vidas são recuperadas e é também ali o cotidiano da criança. É um trabalho notável também da Ana Maria Mauade, com outra fonte que é fantástica, que são as fotografias do século XIX. E, através da fotografia, a Ana Maria reconstitui o cotidiano das crianças de elite, a indumentária, as brincadeiras, a educação, tudo isso nós temos também nas fotografias grandes aliados. Mas eu queria realmente destacar, ainda no século XIX, o trabalho da Esmeralda Bolsonaro com os jornais e as revistas anarquistas, que também são um fantástico repositório de informações, para falar da criança operária. 14% da mão de obra das indústrias paulistas no final do século XIX era constituída por menores. Então, ela mostra como essas crianças imigrantes, muitas vezes para sair da pobreza ou para diminuir a pobreza familiar, elas eram recrutadas nas indústrias, tinham 8, 10, 12 horas de trabalho. O número de vítimas entre essas crianças frente àquele mecanismo enorme, gigantesco, das máquinas de tecelagem, que as mutilava, esse número de acidentes é realmente muito elevado. E a Esmeralda descobriu uma coisa notável também, percorrendo os jornais anarquistas e as revistas, que eram as formas de resistência que as pequenas crianças encontravam para driblar essa coisa monstruosa que era passar 8, 10, 12 horas dentro de uma indústria. Então, o jogo de bola, uma série de brincadeiras que eram feitas, muitas vezes também a caricatura do gerente da fábrica ou do chefe de sessão. Então, ela discorre muitíssimo bem sobre isso. E eu gostaria de, mais uma vez, não só insistir no nome desses fundadores da história da criança no Brasil. A Maria Luísa Marcílio, por um lado, mas esses ativistas, como o Edson Passetti, aqui em São Paulo, a Irma Rizzini, no Rio de Janeiro, que também teve um papel fundamental, são pessoas que trabalharam com crianças de rua, que se preocuparam com o tema do menor abandonado, que era a expressão que, no final dos anos 90, perdão, dos anos 80, início dos anos 90, era utilizada. Preocupação com a pobreza das crianças, com a falta de inserção, com as violências sofridas nas instituições totais nas quais elas estavam. E o livro termina com um depoimento fantástico de uma grande antropóloga e socióloga nordestina, que é a Ana Dourado, que trabalhou de perto, junto com as crianças que cortavam cana. Então, é um retrato terrível dessa vida de trabalho e dessa exploração das crianças antes que o estatuto do menor e do adolescente, de certa maneira, da criança e do adolescente, tentasse proteger o trabalho infantil. Só para terminar, eu gostaria de lembrar que os temas que esse livro percorre, volto a dizer, o trabalho, ausência de educação, exploração da criança pobre, eles estão muito presentes até hoje. Nós estávamos discutindo ali, tomando um cafezinho, quer dizer, todo o debate, sobretudo na mídia, falada e escrita, sobre como criminalizar o menor, a questão justamente que estava sendo lembrada, da exploração sexual de meninas, tudo isso ainda está muito presente, com novas versões, com novas falas, aparentemente muita coisa ainda sem solução. Mas o livro é um alerta, eu diria que é um livro fundador, eu tive a honra de coordená-lo, mas não tive, eu digo isso sem nenhuma modéstia, não fiz nada, eram pessoas brilhantes, éramos todos amigos, nos queríamos bem, estávamos envolvidos com esse tema, num momento muito bonito, que eu espero que esse seminário seja capaz de recriar, que era, de fato, de um interesse sincero, que fosse além das teorias acadêmicas, que fosse além da torre de marfim da universidade, mas que fosse de encontro a essas crianças que continuam tendo, ainda, apresentando muitos problemas na nossa sociedade. Muito obrigada, passo a palavra, então, ao Marcos. Muito obrigado, Mery. Marcos César, por favor. Bom dia. Eu me sinto bastante honrado e privilegiado por estar aqui, por isso eu inicio agradecendo o generoso convite que recebi, obrigado mesmo, e esse agradecimento é tanto mais expressivo, à medida que me proporciona também a oportunidade de escutar pessoas às quais eu admiro muito. Muito obrigado. Vejo, bem próximo daqui, na Praça da República, nós temos um prédio majestoso, monumental, que é a antiga escola normal da praça, a escola Caetano de Campos, de 1894, que hoje em dia ainda é um equipamento público relacionado à administração da educação pública estadual, mas não mais uma escola tal como pensada quando foi criada. A escola normal da praça, ela foi pensada, projetada, mobilizou intelectuais e políticos do Brasil e do exterior, evidentemente, com base num projeto de república, de definição, inclusive, arquitetônica, espacial, territorial da república, num lugar que se contrapunha estrategicamente a algo ali do lado, o Largo de São Bento, ou seja, um templo de ciência que se separava ao mesmo tempo que confrontava os templos ali da frente. Não dá tempo de falar de tudo. Mas a base argumentativa de todo esse colosso estava na insistência de que ali, naquele local, as pessoas tinham tomado determinados cuidados na definição dos espaços, tomando por ponto de partida o reconhecimento de que era possível definir o que é uma criança e o que é a infância. Esse primeiro gesto tem algo de muito interessante, embora isso se complique na sequência, mas deixe-me primeiro elogiar, depois eu critico. O fato de que há uma marca impressionante no acervo de documentos que temos, seguramente não só no Brasil, mas no Brasil especialmente, que confundem as palavras infância e criança, que evidentemente são palavras inseparáveis, cujo conteúdo de um está diretamente relacionado ao conteúdo de outro, mas elas não são sinônimos. Infância é um tempo social, frequentemente descrito com a narrativa do envelhecimento do corpo. Se nós tivéssemos, é possível que tenhamos, se nós tivéssemos uma ou outra criança aqui correndo pelos corredores, nós não teríamos dúvida, possivelmente não saberíamos o nome dela, quem é e tal, mas não teríamos dúvida de que se trata de uma criança, tomando por ponto de partida simplesmente as dimensões do seu corpo, um pequenininho correndo entre nós. Se alguém abrisse a porta e dissesse, professor, o meu avô tem 90 anos, ele pode assistir? Claro que nós falaríamos, sim, por favor, é uma honra, seja bem-vindo. Imaginemos que essa pessoa fizesse uma brincadeira conosco, não se preocupem não, vocês vão adorar o meu avô, ele é um crianção, uma criança. Nós não teríamos dúvida que essa pessoa está no campo, no campo pelo menos metafórico, está trazendo para a descrição do seu avô a palavra infância, mobilizando entre nós algumas representações que ela toma por... O que ela quer dizer com isso? Que ele é muito tranquilo, que ele é muito brincalhão, que ele... Crianças são tranquilas, brincalhonas, pacíficas, é isso, ou seja, ao mencionar que tal pessoa equivale a uma criança, portanto, fiquemos tranquilos. O que quer dizer isso? Exatamente. Bom, a Escola Caetano de Campos tinha um dado organizado por Oscar Thompson que atestava a vinculação entre o que estava acontecendo, uma nova ordem, um novo tempo e tudo ao redor das palavras criança e infância. Tinha lá um gabinete de antropologia pedagógica. A junção dessas duas palavras, antropologia pedagógica, do fim do século XIX, 1890, até 1940 e tanto, no âmbito da história da educação especificamente, um período que deu vida e disseminou algumas instituições fundantes e fundamentais, como os grupos escolares, por exemplo, que praticavam escolarização seriada e progressiva como modelo de escolarização pública. Esse gabinete respondia a uma questão que passava a fazer sentido para aquelas pessoas. Por que que algumas crianças não aprendem? Por que que algumas crianças não conseguem? E aqueles gabinetes mobilizavam acervos, equipamentos que testavam, mediam, comparavam, ou seja, descreviam com grande entusiasmo com recursos, apenas a gente tem um pouquinho de tempo, não dá para falar, com recursos, eu vou falar genericamente, recolhidos, digamos assim, de bases antropométricas de conhecimento. você já compreensão. Aquilo tornava um pedagogo mais moderno. Ele falava assim, tais pessoas não aprendem porque vejam bem as suas medidas, as suas feições. Isso exercia um efeito resposta a algo prático porque transferia para o, digamos assim, para um certo primado fenotípico das pessoas algo que não responsabilizava a escola. e os seus fazeres e tudo mais, no fundo é ele, no fundo ele tem algum problema de origem, dois pontos. O problema é que os gabinetes de pedagogia, eles não são criadores do mundo, eles são expressão desse mundo. Então, eles estavam num lugar e emitiam vozes autorizadas que no fundo diziam o seguinte, olha, nós temos crianças mais crianças do que as outras e repercutiam interna corpores, eles adoravam essa expressão, tem um documento que tem mais de cem vezes, interna corpores, nós conseguimos vislumbrar aquilo que a criança é inevitavelmente e inevitavelmente referia a uma outra palavra que aparecia a todo momento, tomando, não deixando de lado dos seus atavismos, aquilo que ela trazia nas suas vísceras de toda ordem, eles construíam vísceras morais, vísceras, vísceras, não é? O que fazer com essa criança? O fato é que os documentos proporcionados por esses gabinetes rapidamente fazem coincidir os insucessos, esse é um anacronismo, ninguém falaria insucesso escolar no fim do século XIX, mas os insucessos começam cada vez mais a se aparecer com os modos de descrever a criança pobre e a pobreza, de modo que esses gabinetes produzem uma documentação extensa a respeito de, entre aspas, olha que horror, inferioridades sociais comprováveis didática e pedagogicamente nos levantamentos e assim por diante. Então, aquela aura de modernidade e de cumplicidade com a coisa pública que se materializava na monumentalidade daquilo, também adquiria uma adicção própria, à medida que falávamos de que tudo aquilo culminaria numa formação finalmente científica do professor. A escola Caetano de Campos foi planejada uma escola normal, há quem se lembre dessa designação institucional que deixou de fazer sentido de 96 para cá, mas é por que aquela escola normal era uma escola modelo, afinal de contas? Porque o professor aprenderia a ser professor estudando crianças e tendo ali uma plataforma de observação em contexto, que era a criança, a criança crescendo, ali se instala um jardim de infância, um dos primeiros. não é? Pois bem, o que significava, o que significava, dizer, olha, professor, você precisa conhecer a infância, você precisa conhecer crianças. aí eu falei que eu tinha uma disponibilidade elogiosa à separação que fazia, essa disponibilidade começa a se esvair a partir de agora. Porque perdi o sentido à separação à medida que a própria lógica institucional respondia, você precisa estudar biologia, sabendo que nos compêndios de biologia, isso é quase uma citação, nos compêndios de biologia estão postos todos os sentidos do conseguir e do não conseguir, isso é um manual. Portanto, haverá um tempo em que as lentes, dá para imaginar que é uma alusão as técnicas de microscopia e tal, mas é difícil precisar o que o autor quisesse dizer com isso em 1900, mas que as lentes explicarão, encontrarão no sangue aquilo que não conseguimos explicar olhando para a carteira escolar. Pois bem, o que havia sido objeto de uma, digamos assim, de uma distinção conceitual importante, expressiva, era de fato apenas um jogo de palavras. os gabinetes de antropologia pedagógica se espalharam. Nós podemos encontrar um no relatório de 1935, a partir de 1934, os relatórios dos reformatórios modelo, e em São Paulo nós tínhamos um, por uma decisão de fundo legal, eles passaram, eles teriam que ser publicados, de fato, relatórios, enfim. E o relatório de 1935 é uma peça extraordinária em termos de possibilidades de estudo. Primeiro porque descreve fartamente a instituição reformatória modelo, fartamente, com o que era possível tecnicamente, até tem ilustrações, fotografias, e tal, mas tem um momento em que a direção fala assim, o melhor ainda não foi explicado, o melhor é que esse reformatório modelo, ele se vale dos princípios da antropologia pedagógica, acrescidos, acrescidos, cito de novo, abre aspas, de tudo que a psicologia fez em prol da criança. Então, havia uma soma que permitia levar para aquilo que se chamava pedagógico dentro do reformatório modelo, algo que vai marcar várias, várias propostas de instituições de confinamento, especialmente isso não se restringe cronologicamente ao que eu vou falar agora, mas é que é uma marca muito expressiva a partir de 1931, quando no Rio de Janeiro um médico chamado Leonidio Ribeiro empenhou toda a sua força política, ele era um assessor particular do presidente Vargas para temas de infância, imagine que o presidente tinha um assessor para falar de infância, era o doutor Leonidio Ribeiro e encantado com vários projetos, ele criou o laboratório de biologia infantil lá no Rio, que curiosamente fará parte da genealogia dos institutos de identificação criminal, imagino que o principal deles esteja lá até hoje, não? Enfim, mas o Leonidio, quando defendia o projeto da criação da cidade dos menores, projeto portentoso de criação de uma cidade para crianças de rua, infraturas e etc. Um projeto que não saiu do papel pelo seu porte orçamentário, ele custava caro e fazia uma cidade e tal, mas o que é impressionante é o argumento apresentado às instâncias parlamentares, então, dizendo, olha, ele pode não sair aqui, mas percebam a sua plausibilidade. e de fato, por quê? De fato, ou seja, aquilo se reproduz, não se reproduz, eu não gosto dessa palavra, mas ele está presente no modo de pensar o que é o confinamento de crianças, que muitas vezes é apresentado como pedagogia, como algo educativo, ressocializador, conectado a palavras como bem-estar e etc., e tal, e tal, a descrição do Leonidio Ribeiro coincide com a do reformatório modelo aqui, embora o reformatório modelo aqui faça uma crítica para lá de importante, para lá de importante, se distancia das propostas do Rio chamando-as de fascistas, o que fazia algum sentido. O Leonidio Ribeiro cansou de elogiar a disciplina dos balila e tudo mais, enfim. mas o fato é que ambos dizem, existe uma ciência que mostra que incapazes são incapazes, que pessoas subalternas são subalternas porque trazem dentro de si, etc., 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 e aí esses gabinetes ganham uma, digamos assim, uma versatilidade que os torna peças de recorrência, ou seja, no momento em que várias autoridades, meu tempo acabou, nossa, no momento em que várias autoridades querem explicar, falam assim, olha, eu não tenho nada contra a criança pobre, mas, vírgula, ela traz um problema dentro de si, vírgula seguinte, mas não sou eu quem está dizendo, é a ciência, são esses pedagogos, são esses gabinetes que provaram, testaram, mediram, compararam e fizeram, etc., etc., e tal, portanto, o que temos a fazer aqui como sociedade é uma proposta pedagógica de ressocialização, etc., etc., e a separação infância-criança, são momentos em que nós falamos sem escrúpulo nenhum, sem escrúpulo nenhum, que determinadas crianças não são bem crianças, ou seja, esse é um histórico de instituições, você não estuda infância sem estudar instituições também, esse é um histórico impregnado, permeado por incontáveis expressões de violência, de violência simbólica, materializada em acervos de palavras em estantes e suas ordens, porque este livro está em primeiro lugar e não lá no fim da estante, mas principalmente na projeção de técnicas voltadas, e aí vem uma palavra, eu vou escolher essa palavra para terminar, uma palavra que contamina muito perversamente a aproximação entre educação, conhecimentos médicos, digamos assim, e a intervenção em relação a crianças chamadas, com as mais diversas palavras, conforme as mais diversas circunstâncias, chamadas de vulneráveis, que é a instrumentalização constante da palavra prevenção, presente, uma política pública, quando ela se apresenta como substanciosa, como ela se diz, mas trabalhamos com a prevenção, na história social da infância, isso é um signo de violência, o que quer dizer exatamente ensinar professores a olhar para determinadas crianças, ou seja, e a ferir comportamentos potencialmente, e terminar afirmando, mas isso é para o seu próprio bem, isso é para que ela se emancipe das precariedades que a cercam, o que quer dizer isso, que não chamar de aduentado, de incapaz, de subalterno, de menor, etc., o meio que ela vive, e de converter tudo isso em uma doença curável, ora, estamos falando, estamos falando da negação completa, tanto da criança enquanto criança, de infância, etc., estamos falando de que quando uma criança circula entre nós, nós não temos dúvida, olha uma criança, basta olhar as dimensões do seu corpo, se nós perguntarmos até quando ela é uma criança, nós estamos nos aproximando de uma das perguntas mais tensas que temos ao longo de nossa história, até quando, e quando paramos para prestar atenção nas respostas que são construídas, nos sujeitos que se apresentam para responder, nós percebemos que no centro a criança é rodeada de inúmeros conflitos, das quais ela não é exatamente protagonista, mas se não é agente de situações muitas vezes as mais complicadas e que depõem constantemente contra nós. A isso nós podemos inúmeras vezes chamar simplesmente não de vulnerabilidade, mas de sofrimento, mas isso é uma questão antropológica que leva mais tempo para tratar. Muito obrigado. Muito obrigado. Ana Lúcia, nós precisamos do controle do PowerPoint para apresentação. Bom, gente, bom dia a todos. Eu gostaria, de primeiro lugar, agradecer ao convite feito pela Lili e pelo Adriano para participar desse seminário com um tema cada vez mais na nossa sociedade difícil e delicado, que é a infância e as suas histórias. Bom, por se tratar de um seminário em um museu, eu fiz um PowerPoint, mas ele vai funcionar um pouco como elemento, porque eu prefiro não trabalhar com PowerPoint, mas trouxe, como elemento para a gente olhar as imagens que tem ali. Eu escolhi trabalhar, discutir um pouco mais essa relação entre representação, identidade, na construção da imagem da criança, em função de se tratar principalmente de um museu. Eu hoje trabalho no Museu Afro-Brasil, um museu que tem um compromisso artístico, cultural, político, a história, a memória e a arte brasileira na perspectiva afro-brasileira, e por isso mesmo diversas questões nós lidamos cotidianamente com as questões de representação, de identidade, de autoestima da juventude e da infância e da criança negra. Então, é sobre essa criança particular que eu vou tentar conversar com vocês. Em primeiro lugar, essa relação entre infância e criança é uma distinção importante de ser feita. E já foi tocada aqui, nós não temos condição de nos alongarmos nela. Mas, de fato, a infância é uma construção social já falada. e hoje, segundo alguns estudiosos, é uma instituição moderna em franco processo de desaparecimento, segundo alguns autores. A indiferenciação cada vez maior de comportamento entre o adulto e a criança, a indiferenciação cada vez maior ao acesso aos meios de comunicação, criou ruídos nessa relação que dividia comportamentos, atitudes e discursos entre a criança e o adulto. Mas a experiência existencial se mantém. A criança tem uma experiência existencial totalmente diferenciada do adulto, como acúmulo de experiências ao longo da vida. E, por outro lado, a infância, de fato, é um olhar para trás. Nós, adultos, sabemos o que é infância. Nós, adultos, rememoramos a nossa infância. A criança vive, experiencia. e diversos grupos sociais, diversos povos, ao longo da história da humanidade, sempre se preocuparam com seus filhos. Essa não é uma novidade. É histórico, a preservação da espécie. Temos que olhar para as nossas crias para poder olhar para o futuro. Então, alguns grupos, não só nas Américas, no continente africano, na Ásia, existem, existem, ritos de iniciação absolutamente nítidos que demarcavam a condição de superação, de aprendizado, desenvolvimento culturalmente determinado, sempre culturalmente determinado. Então, a preocupação com os nossos filhos como condição de superação e de manutenção da nossa espécie, ela é presente na nossa história como humanos. Vamos ver se eu consigo agora. É o grande teste. opa. Então, de alguma forma, nós vamos falar o tempo todo sobre representação, memória e identidade. Aqui, essa é uma imagem que mostra bem uma intenção, uma intenção de que, para valer, tem que branquecer. E tem uma mãe ajudando, ou pelo menos ao lado, da mulher branca que lava. Agora, a infância da criança negra, que é o assunto que nós vamos tratar aqui, no Brasil, ela vem junto com a história da escravidão. Ela não vem apenas por uma questão voltada para a moralidade. Ela tem uma história que ela, quando a criança nasce, ela já vem com essa história a partir do que a mãe espera, a partir da expectativa da experiência dessa mãe, desse pai, e que a sociedade, de forma geral, confirma. mas é muito importante a gente ter um cuidado delicado porque as crianças negras brincam, se divertem, constroem suas histórias e suas memórias. Tem um substrato perverso que as acompanha desde o nascimento, que é a condição do seu corpo expressa na cor, a partir do racismo que estrutura a sociedade brasileira desde a sua criação, lamentavelmente. E o tempo todo nós somos inundados de imagens, e a criança negra principalmente, que as faz ficar subrepresentada. Daí a discussão sobre o que significa representação. Para o museu é uma discussão que a gente entende como muito cara. Nós vamos tomar aqui a representação como ausência do objeto representado. A representação, ela ocupa o lugar da minha condição de comunicação, da minha condição de produzir conteúdos. É graças a essa possibilidade do homem de produzir símbolos para representar o ausente, é a partir dessa condição de representação do ausente a partir de símbolos que a gente consegue operar do ponto de vista da comunicação e produzir conhecimento. Claro que esses conteúdos dependem, são historicamente definidos e culturalmente definidos. Esse conhecimento não é ingênuo, ele não é isolado, ele não é independente da vontade. Nessa relação, é importante pensar que a criança, o tempo todo, eu estou chamando a atenção dessa questão porque a memória, ela é sempre atual. Quando a gente pensa na nossa infância, uma experiência bacana na nossa infância, uma experiência feliz na nossa infância, todo mundo vai lembrar alguma coisa, uma experiência positiva. Todas as crianças, independente da sua classe social, se a criança é negra ou branca, ela vai ter uma lembrança, ela tem como puxar experiências positivas da sua infância. e é muito importante porque é essa memória que funda a representação que eu tenho de mim. Mas é também importante dizer que como sujeito, essa memória, essas novas representações alternam a minha memória e as novas representações. Porque senão, gente, estava confinado. Se a criança tem uma experiência violenta, simbolicamente ou não, uma experiência violenta, ela está fadada a um insucesso como um ser humano. Mas é graças à nossa condição de criar representações positivas e aí o museu e as escolas e as instituições têm um papel fundamental, é que você pode reconstituir a sua visão de si mesmo. Claro que você vai carregar a experiência que você tinha anteriormente, mas você pode ressignificar essa experiência, aliás, é uma palavra gasta, ressignificação, mas você pode recriar a vivência, a experiência que você tem de você e recriar experiências de autoestima positiva. Claro que todos os símbolos que a gente partilha, eles estão aí significados. A negra maluca é um deles. E nós trabalhamos o tempo inteiro com a questão do estereótipo. Por quê? É o conjunto de representação que eu tenho de mim mesmo que me diz quem eu sou. Mas a identidade, a antropologia, eles dizem isso sempre, o tempo todo, ela precisa da alteridade, da diferença, mas ela precisa também da semelhança. A criança negra tem que se ver representada com dignidade para se ver no igual. Porque, senão, quando a gente evidencia só a diferença, a gente evidencia a discriminação. Nós não podemos deixar de pensar na igualdade como base das relações. E é fundamental o direito à imagem, o direito à imagem positiva, o direito à imagem da dignidade da criança negra. Nós não estamos falando de uma população pequena brasileira, não. Nós estamos falando da maioria da população brasileira, que está ausente das representações positivas. e hoje, claro que essa situação mudou e mudou bastante, mudou um pouco. Você vê crianças negras, por exemplo, na mídia, na televisão, mas quase sempre fazendo cenário, dificilmente como protagonista de uma situação. Tem uma propaganda agora sobre a Copa, preliminares da Copa do Mundo, que parece um montão de bolas de futebol, um montão de crianças pulando entre as bolas. Vocês já viram isso? As bolas de futebol. Parece que nós estamos na Escandinávia. Tem uma criança mulata, muito disfarçada, pode se chamar de moreninho, que é um termo que disfarça bem as relações, mas são crianças louras, muitas meninas. É como se o Brasil tem que esconder a sua origem, a sua condição. Então, é muito importante pensar que é fundamental, eu digo isso nas minhas pesquisas, quando as crianças, quando os adultos negros têm que recuperar a sua infância e a sua memória de infância, não só na escola, como nas brincadeiras de rua, na família, as mensagens são de uma dor avassaladora, mas também tem mensagem de uma alegria arrebatadora. Então, essa relação que transforma as crianças como sujeitos da sua própria história o tempo todo, sujeito com criança, para a gente não confundir, hoje se faz uma certa confusão do sujeito com criança como sujeito social, colocando a criança para decidir coisas que ela não tem nem experiência existencial para decidir ainda. essa discussão da identidade se dá dessa forma. Eu preciso me reconhecer no outro pela diferença, mas eu preciso da semelhança, e aí que tem um hiato, porque a criança negra é subrepresentada e não é pela questão da moralidade. Quando uma criança negra é xingada de macaco, ela não tem nenhuma resposta que tenha a mesma função, porque ela não está destituída do ponto de dar moralidade como alguém que está fazendo alguma coisa errada ou está sendo ridicularizada. Ela está destituída de humanidade. E é assim que a escravidão foi entendida. Foram sequestrados homens e mulheres africanos para construir as sociedades do lado de cá do Atlântico, e aí foi imputada a condição de desumanidade. E essa marca, ela é a marca que dá origem ao preconceito racial e ao racismo. Então, não é uma questão moral. Ah, se é o cachorro, ah, se parar de fazer cachorrada, se não é mais um cachorro. Mas quando chama de negra do cabelo duro, nego fedido, ou macaco, não há resposta na mesma dimensão, porque é um xingamento que se refere ao corpo, ao corpo que é menos humano, que é inferior na escala de humanidade. Então, por isso mesmo, a nossa sociedade e o Estado brasileiro têm uma dívida fundamental com essa população infantil. eu trouxe aqui algumas frases de crianças, de adultos, estudantes, estudantes de sucesso escolar. Essas são frases de memória de estudantes egressos do ensino superior que revisitavam a sua infância. Um falou assim, não me causava nenhum desconforto, mas minha família também não estava representada nos livros didáticos. Eu acho que a criança negra se imagina como se não fizesse parte daquele mundo. vocês imaginam o que é para uma criança olhar um livro didático que institui para a criança o prestígio e a possibilidade de futuro, porque está ali no livro, não está? A condição de você virar gente, superar, estudar, e ela não está representada. É a falta. Não só pela falta da sua representação, mas como pelo excesso de representação da criança branca. É nessa injunção. A falta de representação, mas o excesso da representação da criança branca. a outra menina dizia assim, não, esse era um homem que disse, desde o início nunca me vi, desde o primeiro ano primário, senti a falta, mas na medida em que a gente sente falta, a gente está se colocando, olha que interessante, porque se não sente falta, você está amputado. Eu só notava a falta. Tem mais duas outras situações que são de experiência escolar, não só da sala de aula. É uma menina que estava junto com uns amigos, foi entrar num clube, um clube de rico, ela era pobre, a senhora levou junto, todos entraram, ela foi barrada, ela tinha 10 anos, ela falou, tinha certeza que é pela minha cor. Nunca ninguém tinha falado para ela nada em relação à cor, mas ela sabia. Por que ela sabia? Alguém falou, é uma experiência, essa experiência é de uma fundura psicológica, existencial, muito grande. E uma outra menina que diz aí o quanto que incomodava ser chamada de negra maluca. Agora, todos nós já cantamos música de negra maluca, a gente canta assim, negra do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? Então, as letras de músicas naturalizam essa violência que é em relação à população. Então, é muito importante a gente ter claro que os objetos, que o preconceito, ele às vezes está não só no xingamento, na fala, no olhar que discrimina, no gesto, mas também nos objetos, que podem ser silenciosos, mas tem uma carga de conteúdo muito forte. Porque cada vez mais, e geralmente quando você atua nessa relação, você atua como linguagem, porque o racismo, o preconceito é uma linguagem, por isso ela é rapidamente entendida por quem emite a mensagem, por quem recebe a mensagem, porque no fundo há um acordo tácito. eu sei do que você tá falando. E nesse sentido, é importante a gente pensar que essa linguagem vai pra além da fala, mas também está nas representações que existem em abundância pelo Brasil na sua história. Representações que o tempo todo desconstituem, exageram e ridicularizam a imagem do negro. É interessante pensar se há alguma coisa interessante nisso, que quando você vai pra algum país africano, as representações que os africanos fazem de si não tem nada a ver, não há um lábio grosso, um beiço, como se fala. Não tem um nariz avantajado. Representam a sua população como eles são. Porque não passaram pela escravidão, vocês percebem? Essa representação que nós temos do negro, ela é fruto da escravidão, fruto da condição de colocar o outro como um não humano. Então, aí escolhendo o museu, o museu, o que mostra, o que oculta. É muito importante dizer isso, porque o museu é um espaço de uma grande liberdade na sociedade atual. Ele escolhe o que representa, ele escolhe do que falar, ele transita por tempos passados, presentes, ele cria a condição de você ter perspectiva de futuro. Eu digo isso, eu fiz uma fala um ano passado em um evento do Sesc, e depois que eu falei, fui lá falar sobre o Museu Afro Brasil. E depois que eu falei, um menino, um rapazinho de 19 anos me falou assim, eu posso falar com a senhora depois da conversa? Eu falei, claro. Eu falei, olha, há 10 anos atrás, eu tinha 9 anos, eu fui com a minha escola, o Museu Afro Brasil, visitar. E você sabe que foi tão importante a minha visita a esse museu, eu nunca mais esqueci. Eu fiz vestibular para a história por causa da minha visita ao museu. Era um menino pobre, negro de periferia. Então, vocês percebem, as instituições têm essa função social, elas têm a obrigação social do direito à igualdade, pensada delicadamente e profundamente. E o museu é um espaço especial nessa relação, porque é um espaço do conhecimento estético, é o espaço que passa aquela dimensão estética do conhecimento que a gente esvaziou essa dimensão na escola, a gente didatizou a estética na escola. A gente estuda um texto literário e vai ter que analisar personagem, característica, blá, 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 blá. A emoção que a literatura traz, que a narrativa traz, que a obra de arte traz, que a natureza traz, ela foi sendo esvaziada. Então, o museu, ele tem essa maravilha de possibilidade que é de chamar para essa dimensão do conhecimento estético que nos faz. se nós tivermos que lembrar uma experiência estética, eu lembro do meu pai vendo comigo estrelas no céu à noite, ou do meu filho pequeno me abraçando. São experiências estéticas que geralmente são relacionadas a uma relação entre nós ou a natureza ou a arte. Então, é importante a gente pensar que o museu é um espaço privilegiado. E aí eu falo um pouco mais de museu, dessa instituição que ocupa, que mostra, que escolhe o que mostra e o que esconde. Quando nós fizemos uma exposição no Museu do Brasil chamada Brasileiros e Brasileiros, nós encontramos muitas obras em muitos museus escondidas nas reservas técnicas que nós podíamos chamar de calabouços. E eram obras que mostravam uma importância muito grande da população negra representada. E elas estão escondidas, em geral, estão escondidas. Então, é muito importante pensar, porque nós temos o tempo todo uma... A gente sempre fala menos do que imagina, e fala, as escolhas vão por um caminho. Nós, eu vou dar dois exemplos, só para finalizar, que eu tenho três minutos. Todos nós aqui estudamos, passamos pelas escolas. Estudamos vários importantes cientistas, vários importantes pesquisadores, médicos, eu vou contar duas historinhas, uma bem rápida. Era madrugada de 1992, seis anos após a abolição, 94. Era madrugada no terreiro de Jesus, nos portões da faculdade de medicina. E ela estava apinhada de estudantes. Por que será que os estudantes estavam naquela madrugada esperando no portão? Sabe por quê? Porque ia se dar o resultado de um concurso público para professor da faculdade de medicina. E nesse concurso estava prestando um rapaz chamado Juliano Moreira. Ele era negro, ele era filho de uma negra liberta e de um comerciante, tinha entrado para a medicina aos 13 anos, formado aos 18. Era um rapaz especial, ele era um grande estudioso e amigo de todos. Mas a banca era formada por escravocratas, e os estudantes, os que dividiam com ele essa vaga, eram filhos de escravocratas também. Então, os colegas participaram de todas as provas públicas do concurso para garantir que não ia haver marmelada. Abriu-se os portões, foram todos para o mural, estavam lá 15 notas 10. Juliano Moreira era o primeiro professor negro da faculdade, de uma universidade de medicina do Brasil. Quem foi Juliano Moreira? Ele é de uma importância para a saúde pública e mental brasileira incontestável. Qual de nós estudamos Juliano Moreira na escola pública? Porque ele tinha cor. Porque a cor dele era negra. Ele criou, ele trouxe para a medicina, ele acabou com um choque elétrico na medicina, na questão da saúde pública, ele criou, ele criou estratégia, ele discutia o lugar, a possibilidade da construção do Estado Nacional de uma forma contundente. Ele era, representava a psiquiatria brasileira no mundo, era um expoente da psiquiatria brasileira. E ele trabalhava com saúde. E quem estudou Juliano Moreira? Nós não estudamos. Então, a história embranquece, a história brasileira embranquece ou anula. Por isso, a Tainá sorriu. Eu vou dizer por quê. Nós fizemos um curso de professores que começou no dia 14 de maio de 2005. Era um curso voltado para professores da rede pública para discutir as relações raciais e essa prática na sala de aula. No último, vocês sabem que demora muito na formação para as pessoas adquirirem o vocabulário, o conceito e tudo mais. No último módulo, era um curso de dez módulos, uma professora falou assim, Ana, eu posso fazer um depoimento para todos os colegas? Eu falei, é claro. Então, ela fez. Ela tinha uma aluna chamada Tainá. A Tainá tinha oito anos. A Tainá era aluna dela desde os sete anos, basicamente, reprovou a menina negra e ela era uma menina com uma dificuldade muito grande de relação. Brigava com todo mundo, cara feia, criava problema com todo mundo. A mãe já tinha sido chamada diversas vezes na diretoria, ela não falava, ela empurrava, ela batia. Um dia, a professora, que essa Tainá quase repetiu, era quase, era promoção automática, então, ela estava na segunda série, basicamente, analfabeta. num momento, a professora falou alguma coisa sobre negros e a turma começou a dar uma risadinha. A professora, que já estava no último módulo do curso, geralmente, ela deveria passar batida. Ela disse, opa, vocês estão rindo por quê? Porque eu falei, negro? Vamos lá. Nessa sala de aula, tinha um planisfério, felizmente. Ela mostrou o planisfério, está vendo? Os negros que estão no Brasil vieram da África. Eles eram pessoas especiais nos seus países, foram vendidos e traficados. Vocês sabiam que os achantes em 1200 faziam ouro na África? Sabiam encontrar o ponto de fusão do ouro? E começou a falar de uma série de contribuições da competência e da tecnologia avançada dos africanos que vieram para cá. E aí, parou de falar, continuou a leitura do texto. A hora que foi de ir embora, a Tainá passou por ela e sorriu. Pela primeira vez, a Tainá sorriu. E o que é isso? Ela se sentiu representada. E não foi por uma imagem, foi por uma história que a confirmava como pessoa de futuro, pessoa de presente. Então, é muito importante quando a gente pensar na condição da criança negra e da condição da representação da infância, que tenham todas as infâncias representadas, que tenham todas as crianças representadas no lugar da dignidade e da possibilidade de um futuro. Muito obrigada. muito obrigado, Ana Lúcia Lopes. Agora, a última apresentação da Maria Filomena. Por favor. Eu gostaria de agradecer imensamente participar desse evento, que me parece não só de interesse acadêmico e cultural, mas, substantivamente, pela contribuição social que ele representa e que ele pode aportar. Eu sou antropóloga, sou professora há muitos anos da Unicamp, e durante praticamente toda a década de 90, eu pesquisei, com pesquisa de campo, muita leitura bibliográfica e muita leitura documental, um segmento da infância que hoje é qualificada como essa infância em situação de risco. Eu queria agradecer a Lili Schwartz aqui, que me convidou, e a propósito de uma reflexão que é resultante, eu acho, de uma pesquisa já datada, é quase histórica, porque é sobre a década de 90, e é uma pesquisa feita, basicamente, com o que aquilo nos anos 90 a gente chamava de meninos de rua. Bom, desenvolver um estudo sobre meninos de rua e tentar descrever a situação, as experiências, o modo de vida dos meninos de rua me impôs desafiar questões bastante difíceis. Foi necessário enfrentar, em primeiro lugar, um problema de definição. Por ser um país que conta com um conjunto extenso de menores de idade que vivem em condições de pobreza atualmente e, nos anos 90, de miséria, sobressai no senso comum a tendência de associar carência material à ausência de proteção familiar e, não raras vezes, à adoção de condutas delinquentes. Essa confusão entre pobreza, abandono e delinquência, além de não corresponder a uma apreensão mais detida da realidade nacional, da infância e da adolescência, eu acho que acaba por alimentar preconceitos, a difusão de opiniões que advogam atualmente a diminuição da menoridade penal e mesmo a de dificultar a consolidação de políticas públicas mais eficientes. Os meninos de rua, nos anos 90, eram, nesse particular, tratados como uma expressão mais emblemática, vamos dizer, dessa associação entre miséria, vulnerabilidade e violência. Se há algo marcante nesse período histórico que eu estudei e que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para o desconhecimento, que me parece ser um desconhecimento ainda atual, infelizmente, da situação concreta de vida desses meninos pela opinião pública, tendo gerado o desconhecimento, tendo gerado uma criação de imagens extremamente negativas dessa, enfim, deles, associando-os, muitas vezes, ao crime, ao caos social e provocando medo e, muitas vezes, reações desumanas que dificultam a implementação, sobretudo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado apenas em 1990. Essa imagem negativa, de uma certa maneira, conduz a um tratamento social do problema recortado por imensa ambiguidade. Não é exagerado afirmar que, em quase todas as atuações institucionais às quais eu fiz pesquisa e, para vários setores da sociedade, os meninos de rua são tomados, ora, como pequenas monstruosidades sociais ou bandidos em potencial, naquelas versões em que a periculosidade já é definida como algo inato, ou, se não inato, como resultado de uma miséria social e moral que dificulta pensar em qualquer solução. Ora, como os verdadeiros carentes, na versão que os representa como a ilustração mais cabal do abandono, do desmando e das desigualdades sociais. Lógico que esses são qualificativos muito extremos de posições que são mais nuançadas e, sem dúvida, muito variadas e divergentes entre si. Contudo, em todas essas representações sobre os meninos de rua, existe algo em comum. Por serem crianças, legalmente menores de idade, e por não estarem sendo socializados no interior, aparentemente, de nenhuma instituição de forma mais permanente, eles devem ser constituídos como objeto de proteção, de tutela, de amparo, de conhecimento e também, perniciosamente, de extermínio. Não faz sentido discutir, evidentemente, ou questionar se eles devem ou não ser tratados como objeto de proteção. Me parece que o desafio, e esse eu acho que é um desafio realmente consistente, é se esses meninos não seriam a expressão de algo que a nossa sociedade, a nossa cultura não conseguem lidar, senão com imensa dificuldade. É como conceber que crianças possam viver ao desamparo e, simultaneamente, possam provocar medo? Se são essas as nossas crianças, pois, no limite, falhando os responsáveis e o Estado, todos os cidadãos são socialmente responsáveis por eles, como a gente pode considerá-los com a exterioridade que o termo bandido carrega? Os meninos de rua são problemáticos não apenas porque eles vivem em condições de miséria. De fato, a existência deles, tais como as suas experiências de vida, tocam em pontos nodais da nossa cultura, referentes à maneira pela qual a nossa cultura concebe o lugar e a posição da infância e da juventude, como já foi dito aqui. Essas são categorias definidas, basicamente, como objeto de tutela e proteção. Nesse sentido, elas devem estar sob a guarda de determinados personagens ou instituições e, sobre elas, ser ministrada uma gama de ensinamentos que vão tornando esses seres cidadãos. Sabemos que a infância é objeto de cuidados em todas as culturas. No entanto, não só o período de dependência, como quem deve se responsabilizar e como definir as regras para o convívio social variam enormemente. Na nossa cultura, houve uma extensão do período de dependência e a atribuição da guarda é primordialmente definida para a família nuclear. Há também a noção de que é um ambiente que faz o homem, de modo que, se a família falha na sua capacidade de amparar e ensinar, a criança terá, por definição, a sua formação comprometida. É como se as crianças expostas a essa má formação já estivessem em posição problemática de antemão. Alguns acham que a solução seria a substituição da tutela e a atenção redobrada quanto às sequelas que o ambiente familiar criou. Outros acreditam que as soluções são impensáveis, justificando ações bastante desumanas e de extermínio. Como se nota, é inegável a importância de investigações sobre quem são esses meninos, como eles se organizavam para viver, foi essa pesquisa que eu fiz, qual a natureza das suas relações com as famílias de origem, porque são várias ainda e existentes essas relações, quais eram suas representações sobre suas experiências nas ruas e junto às instituições sociais e judiciárias que lidavam com eles, além de fornecer elementos que viriam a esclarecer à sociedade brasileira sobre esse fenômeno social que me parece da maior gravidade, eu acho que os nossos estudos indicaram problemas teóricos interessantes sobre justamente processos de formação de identidade e formação de identidades que são extremamente dinâmicas, como no caso deles. Para entender essa realidade dos meninos de rua nos anos 90, eu achei que era fundamental partir da ideia de que eles viviam na viração. O que é a viração? É um ato de conquistar alguma coisa que não está sendo garantida pela família, pela escola, pela igreja, tão pouco pelo Estado, e implica manipular recursos como tomar, pedir, trabalhar em bicos, sobretudo, ou serviços de curta duração, implica adotar várias posições de forma não excludente. Pode ser trombadinha em algumas situações, ser avião, ser menor carente, ser adulto e ser criança. Implica, nesse sentido, viver uma espécie de transmutação contínua e frequente de posições. Importante salientar que a viração é resultante não apenas da urgência desses meninos de encontrarem modos de sobrevivência, mas também e sobretudo uma forma de conduzir as suas experiências, tentando tirar proveito das imagens negativas e positivas que a própria sociedade criou para eles. É uma noção interessante a de viração, exatamente porque, além de desconstruir polaridades rigorosas como ou vítimas extremas ou bandidos, vítimas totais ou algozes, com que a sociedade, incluindo alguns estudiosos, lida com essa questão, é uma expressão que tenta apreender como os meninos se constituem nessas identidades, se comunicando dinamicamente com as imagens e com o tratamento social ambíguo que a eles é destinado. O meu estudo também quis mostrar que a rua, isso que era meninos nas ruas ou de rua, na época usávamos a expressão meninos de rua, que, aliás, é uma expressão cunhada pela Rosa Maria Fischer nos anos 70. Antes, até o João do Rio, em 1910, chamava-se Os que Começam. Meninos de rua é uma expressão bem dos anos 70 e, hoje em dia, não se utiliza muito essa expressão, acho até que tem a ver um pouco com os estudos que andamos fazendo. Diziam que eram meninos nas ruas e não meninos de rua como um qualificativo. E o meu estudo quis mostrar justamente que a rua é um termo genérico demais. A vivência dos meninos me ensinou que esse espaço, hoje mais do que antigamente, é composto por um conjunto de ações apoiadoras de natureza das mais diversas. Tem apoios individuais, institucionais, governamentais e não governamentais, e que permitem a conquista de bens que não são só bens materiais, como se esses bens servissem apenas, digamos, à sobrevivência puramente física, mas também são bens simbólicos e identitários. Para entender essa realidade institucional, foi preciso investigar a presença e a ausência de ações apoiadoras e a natureza das relações que as diferentes instituições estabeleciam com os meninos. O que eu quis revelar foi justamente os paradoxos que existem entre aquela vontade de resolver um problema que é real, que é existente, inclusive, desde a proclamação da República, existem ações apoiadoras, desde o Código de Menores, o primeiro, de 1924, 27, não é? 24, teve um primeiro esboço, 27 foi a promulgação. E as associações são dos anos 30, são com o Getúlio Vargas que começam as primeiras associações. Então, a premência de resolução do problema existia, não é que ela fosse inteiramente inexistente, mas seria necessário pensar em cada contexto histórico como esta vontade de resolver o problema, como ela se relaciona com o objeto da atuação, com o problema real, com o problema vivo com o qual essas ações estão se enfrentando. Seguindo a minha pesquisa, ainda nos anos 90, eu percebi que as instituições que existiam formavam uma verdadeira trama complexa de ser deslindada e fundamental para entender o problema. Essa trama que eu chamei de trama institucional acabou por alimentar a própria viração e o fato dos meninos sempre estarem circulando entre as variadas instituições. Eram tantas as mudanças de curso que sofrem as políticas de atendimento, tamanha injução de fatores que iam desde a competição por recursos, passando pela rivalidade política até o desconhecimento que as novas regras do jogo, que toda nova configuração legal implica, que o estímulo de circular e se virar se intensificava na experiência diária de cada menino de adotar uma posição que trouxesse benefícios segundo cada tipo de prática adotada. O nomeado ou o atendido não encontra um modelo seguro sobre si contra vários oscilantes e conflitivos. E ele aprende a lidar com eles e com a própria oscilação. Ele acaba por se adaptar a essa labilidade, até porque ela também constitui uma experiência que é familiar a eles. Aquilo que melhor caracteriza a sua vivência passa a ser um movimento de entrar e sair de relações, de posições, de trocar de imagem ou de máscara social. Essa labilidade, acredito, não tem nada a ver com uma espécie de consequente inaptidão de partilhar valores ou mesmo crenças. O maior equívoco de algumas análises foi o de supor que a uma situação de constante exposição a perdas ou a carência corresponderia a uma espécie de esgarçamento ou pior, a ausência de internalização de um conjunto de valores. A labilidade pode levar a esse deslocamento de sentido. A experiência móvel e um certo utilitarismo na vivência das relações sociais teria como consequência uma ausência de parâmetros morais. Bobagem. Eles estão presentes e são atualizados nas relações que os meninos estabeleciam, nas que eles mantinham com o passado e nas quais eles esperavam para o futuro. O problema não está na falta de parâmetros morais ou valorativos, mas na dificuldade que esses meninos tinham, essas sim, dificuldades reais e bastante consistentes de transpor a barreira da menoridade, na medida em que a menoridade era o núcleo ordenador de um mundo que eles aprendiam a lidar na viração e na circulação. A experiência deles se tornava prisioneira de si mesmo, numa espécie de circularidade que dificultava, mas evidentemente sem impedir uma transição. eles aprendiam a viver nesse movimento constante de viração e de circulação no interior desse circuito que é um circuito muito enredado. Pouco nesse circuito habilitava para uma vivência fora das suas fronteiras. Como se essas fronteiras fossem, num certo sentido meio trágico até, aquela cerca viva, porém oculta, que condiciona os seus passos apesar de uma certa aparência de liberdade, porque eles diziam todos que eles viviam, a viração era uma experiência de liberdade. A viração, de certo modo, permitia que os meninos de rua tivessem essa liberdade. E, ao mesmo tempo, eles eram, permitia que eles fossem protegidos e assistidos, porque eles eram menores de idade, pelas instituições. Mas essas instituições, infelizmente, não os preparavam ritual ou consistentemente para a maioridade, que significaria uma espécie de consolidação de posições talvez mais fixadas. Isso não havia a possibilidade dessa transição, porque não havia essa consistência nas políticas de atendimento de uma passagem da menoridade para a maioridade. A viração, os meninos achavam, era uma situação que eles diziam ser uma situação transitória. mas, como era uma transição que não passava por elementos de ritualização ou de consolidação de novas posições, acabavam por não instituir ou preparar para um novo lugar social. Menos do que um indicativo de uma situação temporária, a menoridade na viração passava a ser, no caso desses meninos, uma espécie de amarra que dava prazer, que combinava proteção e autonomia, mas com uma transição para a maioridade, com um horizonte incerto. Lógico que ela não era impossível, mas, certamente, era bastante problemática. É isso. Muito obrigado, Maria Filomena. Nós distribuímos algumas cédulas para que vocês possam fazer perguntas. Estamos recolhendo elas aqui. E eu já tenho algumas, mas eu queria só estimular o público a enviar essas perguntas e pedir também, claro que pode ser, não é necessariamente feita nas cédulas que nós estamos distribuindo, mas eu queria pedir para as pessoas também se identificarem em qualquer papel que seja para que a gente possa fazer as perguntas aqui. E, na verdade, nós temos aqui algumas perguntas que eu vou combinar. Tem uma série de perguntas aqui para a Mary, em torno do Felipe Arrié. Uma delas vem de Rafaela Cruz. A tese de Arrié não se encaixa na realidade brasileira? O mini-adulto de Arrié se encontra com a criança adultizada do século XXI? e uma outra pergunta veio também nesse sentido. Você poderia retornar à crítica em relação à teoria de Felipe Arrié? Na sua opinião, existem diferentes infâncias? Estava essa comparação do adulto miniaturizado com a criança do século XXI. Eu acho que isso vale um ensaio. Excelente associação. O Felipe Arrié ficou realmente como grande ícone da história da infância e foi relido muitas vezes na tentativa de esvaziar as suas acerções, a sua hipótese centrada nessa, como você muito bem disse, criança miniaturizada que depois vai ser detectada pelos viajantes que passam pelo Brasil no século XIX. Comparam as crianças a mosquitos infernais, são crianças completamente sem controle, vestidas como adultas desde a mais tenra idade, dando ordens para adultos, porque a escravidão, como lembrou a nossa colega o tempo inteiro, permaneceu e foi uma constante na nossa sociedade, lembrando sempre que não só crianças brancas tinham escravos, mas muitas crianças negras tinham elas também os seus escravos. Daí esse hábito de falar alto com o adulto, que nós vemos até hoje nas crianças, de dar ordens aos adultos, isso eu traduziria como uma herança desse período. Agora, a questão toda era da falta de afeto, a função da criança dentro da sociedade, e eu me lembro que teve uma historiadora francesa, Antoinette Fauve-Chonu, que começa justamente com esses estudos de família, e ela vai tentar mostrar que esse aparente não-lugar da criança, esse não-lugar teria sido uma construção, a criança tinha, sim, o seu lugar, ela era uma medievalista, trabalha, sobretudo, em cima de todas as iluminuras das pinturas religiosas medievais, mostrando que a dedicação na primeira infância, o banho, a alimentação, os cuidados maternos, o aleitamento mercenário, que só vai aparecer realmente no século XVIII, que tudo isso eram momentos históricos, mas que, como você muito bem lembrou, Ana, o amor ao filho, quer dizer, essa coisa do afeto da criança e da necessidade de prolongar a vida dos seus, teria sido uma constante. Então, eu acho que o Arié, ele continua como uma grande leitura, ele continua como um grande inspirador, eu acho que você tem infâncias diferentes em diferentes lugares do Brasil, crianças diferentes em diferentes lugares do Brasil, uma criança no Acre, nada tem a ver com uma criança em São Paulo, consumos diferentes, educação diferente, valores diferentes, eu pensaria crianças no plural, cada vez mais, e eu acho que as teses do Arié estão aí para serem questionadas, nada é definitivo, eu digo que fazer história é conjugar no gerúndio, nós estamos sempre fazendo, e são as novas fontes que nós vamos descobrindo, os novos documentos que vão nos permitindo dar uma cara diferenciada e específica para cada grupo que a gente está trabalhando em cada diferente momento da história. Eu vou dar sequência aqui porque há uma outra pergunta também relacionada ao Arié, seria naturalista, rossaniano, romântico e ingênuo comparar a infância atual à do século XVIII? Comparando trajes, brincadeiras e valores sociais da infância atual com a do século XVIII, há semelhanças? Olha, eu acho que seria mais ou menos como fazer uma tese intitulada Deus e sua história, porque eu acho que aí teria tanta coisa para dizer, eu acho que há similitudes, porque, obviamente, nós somos aquilo que fomos no passado, as tradições estão aí, elas se nos colam à pele, como dizem muito bem os historiadores, então, eu acho que nós podemos estudar, sim, algumas permanências, mas as mudanças, as rupturas, sobretudo no século XX, a partir dos anos 60, 70, com as transformações sociais, com a migração campo-cidade, com a inserção da mulher brasileira no mundo do trabalho, com o aumento de divórcios e de solução de famílias, essa nova família que está aí colocada, eu acho que aí realmente seria uma trabalheira enorme tentar comparações, mas lembro sempre que a comparação é a varinha de condão do historiador, elas são sempre muito válidas, e eu acho que nada deve nos deter, eu acho que não existem regras para se fazer um bom ensaio de história, eu acho que não existem proibições, quer dizer, tudo é válido no momento que a gente ache fontes documentais competentes para realizar o trabalho. Ana, duas perguntas para você. Quando se pede para as crianças pintarem com a cor da pele, mesmo as crianças negras utilizam a tonalidade bege, seria uma maneira de esconder a sua cor ou uma espécie de autorracismo? antes de tudo, acho que é importante deixar claro que o racismo está vinculado a poder, por isso mesmo o negro não pode ser racista, esse negócio de racismo ao contrário é uma falácia, o racismo é aquele que exclui, que mata, há uma diferença entre o preconceito racial, a discriminação racial e o racismo como ideologia. Então, não é bem um autorracismo. Olha, de novo, a questão da identidade e da representação. É muito difícil, eu tenho que me reconhecer com aquilo que é o tempo todo evidenciado como inferior. A identidade da criança negra é um processo de construção doloroso. ele tem, na verdade, sua família, e famílias são famílias, escolas são escolas, mas tem a manutenção constante da imagem deteriorada, da imagem subalternizada do negro, inferiorizada, do tema inferiorizado. Então, quando a criança pinta de branco ou pinta de bege, primeiro que se instruiu que o bege é a cor da pele. Felizmente, tem crianças que pintam de marrom. Era bom vocês falarem isso também. Tem crianças que pintam de branco. Por que ela pinta de branco? Ou porque ela não se reconhece, ou porque ela tem uma dificuldade, ou porque ela quer ficar igual aos colegas, porque aí a diferença não está ajudando a tornar a igualdade presente. Então, a única possibilidade de ela se ver, a criança, quantos anos demorou para existir boneca negra? A menina negra tinha que projetar o seu futuro como mãe, como menina, na branquitude da boneca. Isso, gente, não é pouca coisa, isso é muita coisa. Então, hoje, mesmo assim, quantas meninas preferem ainda, meninas negras, a boneca branca? Então, essas relações vão durar uns 300 anos para frente para mudar alguma coisa, a gente tem certeza disso, lamentavelmente. As relações não se alteram, a cultura é dinâmica, mas essas relações são profundas. eu não acho que é um autorracismo, porque a criança, ela nem se constituiu ainda conscientemente como a negra. Ela tem sinais disso, ela se percebe discriminada, mas ela ainda não conceituou. Então, é importante ter nítido que autorracismo não existe. mais uma pergunta para a Ana. Como lutar pelo direito à igualdade por meio das imagens e dos objetos? E eu, na sequência, perguntaria aí, relacionado a isso, como equilibrar ou articular aí dentro do próprio museu as imagens positivas com as imagens perversas? Olha, eu teria muito cuidado com as imagens perversas, porque elas já abundam, já estamos inundados desse imaginário. Eu garantiria a eficiência cada vez maior das imagens positivas. Eu preciso me ver no outro, eu preciso me ver na imagem. Nós temos grandes artistas brasileiros que pintaram crianças negras de forma maravilhosa, pintaram a infância, só que eles não são mostrados, são mostrados no meio de tanta coisa misturada que nem aparece. Mas a criança negra, ela acha. Se você está em uma exposição e essas imagens estão colocadas lá, ela acha. Então, é muito importante a gente, quando você discute, Emmanuel Araújo fez uma exposição chamada de imagens perversas ou inocentes. Então, tinha todos aqueles objetos, são objetos indignos humanamente, que foram comprados, pode ser até que alguns de nós tem nas nossas casas, por anos e anos e anos, que mostra sempre o negro, estereotipado e tudo mais. Quando a gente pensa em criança, eu pulo essa parte. Eu prefiro mostrar a Carolina de Jesus, eu prefiro mostrar o João Moreira, prefiro mostrar o Teodoro Sampaio, Rebouças, mostrar Ruth de Souza, mostrar importantes personalidades negras que, para ser adulto, tiveram infância. E a criança pode se ver numa condição de futuro. Então, é muito importante que o museu seja profícuo na produção das imagens positivas da infância e da criança negra. As imagens perversas só se for uma exposição muito temática, muito bem dirigida, senão ela é perigosa, ela reforça, porque nós estamos até com uma situação agora no museu assim, nós estamos mudando. Eu sou PRVG, é uma exposição deslubrante de PRVG e tem lá uns tintinhos, eu não vou entrar em detalhes, mas se eu não tomar cuidado, se nós não tomarmos cuidado, a criança vai olhar o quê? A linguagem do gibi, que é uma linguagem que chama rapidinho e é racista, é preconceituosa. Então, tem que ter muito cuidado nessa... porque é na sutileza, o racismo, ele está na sutileza, ele se atualiza o tempo inteiro. Então, a gente não tem que ficar preso só àquilo que era histórico do racismo, mas ele tem uma capacidade como linguagem de atualização que é impressionante. Então, eu teria esse cuidado. Agora, isso, enfim, para compreender um pouco melhor essa sua preocupação, isso se diz respeito, na verdade, a imagens perversas tanto de crianças e de adultos, que então a estratégia seria não mostrar isso para a criança, mas porque essas imagens estão presentes no museu. Não, 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 não é não mostrar, se eu tivesse que escolher em fazer uma exposição, se eu tivesse que escolher em fazer uma exposição, eu faria uma exposição de... porque, inclusive, nós temos que sair procurando, com cuidado, as imagens positivas, porque eu tenho que imputar de positividade e de possibilidade, de expectativa positiva para o futuro, para poder me constituir como um sujeito de futuro. A gente é isso, a gente olha para o passado, sem passado eu não tenho futuro, então eu tenho que ter um presente positivo para poder fazer essa articulação. agora, claro que eu tenho que mostrar as imagens perversas, agora tem que ser muito bem mediada para fazer a desconstrução e a reconstrução correta desses conceitos. Não há problema em mostrar a imagem perversa, não tem que esconder. Agora, é como eu mostro. Aí é cada curadoria. Aí é o problema mais... Isso é o desafio da mediação, não é? Marcos, é possível dizer que esses modelos antropométricos e deterministas estão mais em voga, mas ainda têm ressonâncias? Ainda pensamos infância como interna corpóreis e de forma evolutiva? Você daria exemplos de violências de crianças? Simbólicas de crianças? Desculpe, a letra às vezes eu não compreendo. Se puderem caprichar na letra, eu agradeço. Falando com a rapidez que a situação exige, faz parte da história social da escola, ou seja, faz parte da educação na forma escolar, isso é um processo histórico, o convívio com dinâmicas que permanentemente transferem para a criança seu organismo social a compreensão a respeito do porquê ela se comporta dessa ou daquela maneira, porque ela consegue ou não consegue. Isso não são sobrevivências, isso não são... Isso faz parte da história da escola. com todo o respeito e carinho aos meus muitos amigos neurologistas, que não têm nada a ver com isso, mas a neurologia, ela se tornou uma grande provedora de repertórios no atual momento a respeito do fracasso escolar como algo identificável, de novo, no organismo da criança. Ou seja, se tínhamos repertórios antropométricos tais no começo do século XX, eu já cansei de ler laudos produzidos para a escola falando assim, olha, no lóbulo tal, por isso, esse menino não para quieto e tal, são síndromes e transtornos que explicam o problema não está na escola, o problema não está na pedagogia, o problema está nele. E aqui está o diagnóstico, não à toa nós temos inúmeros movimentos, com suas luzes, suas sombras, mas inúmeros movimentos, por exemplo, pela despatologização da escola, contra a medicalização da pedagogia e assim por diante. Ou seja, todo o processo de redução da vida às dimensões orgânicas são, cada qual em seu momento, impregnados de inúmeras formas de violência. Eu queria agradecer as perguntas, são muitas, não sei se vamos dar conta de todas, mas vamos lá. Uma pergunta para a Maria Filomena, de Carolina Scheidker e Cíntia Toledo. Durante a sua fala, sentimos uma ausência das meninas. Há trabalhos que levam em consideração a particularidade da condição feminina? Sim. Hoje em dia, mais do que no período que eu fiz a investigação, que é nos anos 90, meninos de rua eram qualificativos. Era um qualificativo de uma situação, meninos, no sentido da universalização, que também acomete a língua quando a gente se refere ao gênero humano, quando a gente fala homens, a gente universaliza e inclui as mulheres. O mesmo problema, vamos dizer assim, com a mesma ausência de criticidade, também era empregado no caso das meninas. No meu livro, enfim, na pesquisa que eu fiz, a gente notava, tinha uma distinção, sim, no caso das meninas, tinha uma participação acentuadamente menor das meninas, que me parece permanecer até os dias de hoje, porque as pesquisas que eu andei lendo e tem alguns alunos que fazem algumas investigações sobre experiências de, vamos dizer assim, de meninos e meninas nas ruas, porque eu acho que tem que entender isso hoje em dia bastante no plural e como experiências muito localizadas e situadas, ainda permanece uma diferença, digamos, quantitativa. é isso se for ver também na população que vive nas ruas, também tem uma participação feminina menor na experiência, sobretudo, daqueles que vivem os seus cotidianos com mais intensidade nas ruas. Mas mesmo, digamos, inexistindo, quer dizer, havendo essa desigualdade, vamos dizer, numérica, que eu acho que se explica por uma questão de análise de gênero, vamos dizer assim, há, inegavelmente, uma série de circunstâncias específicas da vivência das meninas nesse, junto a essas experiências. Então, tinham, enfim, na descrição etnográfica que a gente vai vendo como essas situações se desenrolam. Existem especificidades? Existem especificidades. mas havia nos anos 90, sobretudo, não só um tratamento institucional que era mais universalista no sentido de gênero, como também tinha um âmbito, digamos, não havia uma distinção no atendimento, propriamente dito. E eles faziam uso dessa indistinção nos próprios recursos de viração. A maior parte dos meus, dos meninos que eu convivi, e as grandes convivências são com meninas. Eu tive muita convivência com meninos, mas, sobretudo, com meninas que eram lideranças expressivas. E eram lideranças bastante ativas e que tinham uma participação intensa. Enfim, tinha também uma vivência que eu acho que foi pouco estudada e pouco trabalhada posteriormente, da gravidez, uma gravidez precoce e o nascimento de crianças nas experiências de rua, que logo depois foi tornada uma reflexão sobre população de rua. Aí perdeu a conotação de estar trabalhando só com menores de idade e passou a ter uma conotação de estudo sobre população urbana que vive nas ruas. Tem um livro muito bonito da Simone Frangela sobre a população de rua que trata a questão de gênero, eu acho que é com muita acuidade, inclusive de pensar como é que muitas experiências nos espaços urbanos, esses espaços passam a ser, a ganhar uma conotação às vezes de intimidade, de desenhos, de desenhos quase que como casas e uma conotação de trazer elementos familiares e de afetividades marcadas por gênero para as experiências de rua. Mas isso na população de rua de uma maneira geral. Tem um trabalho muito bonito atualmente, porque hoje em dia não se estuda mais tanto meninos de rua, mas estuda-se, por exemplo, tem um estudo da Taniele Rui sobre crack, que também trabalha com experiências pensando também a perspectiva de gênero. Então, eu acho que tem, não é, meninas de rua, a gente usava num sentido pouco crítico do ponto de vista do que depois eu fui me especializando cada vez mais. Mas, enfim, a gente falava de uma maneira, meninos de uma maneira geral, muito embora os dados se referissem muito às experiências de meninas também, ainda que numericamente menos expressivo. Não sei se eu respondo. Algumas outras perguntas para Maria Filomena. Estamos preparados a reconhecer crianças e adolescentes para além do sujeito de direitos como sujeitos políticos capazes de anunciar suas escolhas e seus desejos, suas recusas às tutelas? É, eu acho que, eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas eu acho que o problema que eu quis chamar a atenção aqui é como, no caso, os meninos de rua eram o emblema daquilo que era mais miserável, mais exposto e mais abandonado, e eles conseguiam lidar e lidar identitariamente, simbolicamente, extraindo benefícios, mas também vivendo perversamente essa situação, porque eles dialogavam intensamente com justamente as imagens contrastantes sociais que são criadas sobre eles. E isso, inegavelmente, permanece até hoje. Eu estava dizendo ali, eu não estudo, não estou fazendo mais pesquisa nessa direção, mas uma coisa que me chama muito a atenção é uma imensa contradição. Então, hoje em dia, o que a gente vive contemporaneamente? Você tem um ativismo extremamente efetivo e forte que tenta combater a pornografia infantil, o uso indevido da internet por crianças, que se preocupa, digamos, com que imagens a mídia fornece para as crianças, acho que a Ana falou um pouco nessa direção, e, simultaneamente, há uma crescente, ontem saiu até na Folha, era, de modo geral, a ideia de bandido morto é o melhor bandido, bandido bom é bandido morto, mas, se você for ver, quer dizer, se você for fazer uma enquete, uma enquete sim ou não, também a popularidade da diminuição da menoridade penal é extraordinária. Então, se convive, é enorme. Então, se convive hoje, quer dizer, essa pesquisa é dos anos 90, que eu já falava na ambivalência, a gente já tinha a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tentou, justamente, diferente dos códigos de menoridade, expandir a ideia de direitos de crianças e adolescentes, quer dizer, tentar universalizar para outros segmentos sociais, porque a menoridade estava muito vinculada a uma posição de classe, uma posição social, então, tentou-se expandir, mas, mesmo no Estatuto, quer dizer, é um sujeito meio híbrido, porque ele não é tomado como objeto de tutela, ele é tomado como uma pessoa em uma fase especial de desenvolvimento, como uma pessoa em uma fase especial de desenvolvimento, não há uma decisão, um mínimo de constância em entender o que pode e o que não pode, uma pergunta que foi feita para a Ana, que será que as imagens têm que ser mostradas, ou como elas têm que ser mostradas, tem uma certa ansiedade em relação ao que a criança pode ver, e, ao mesmo tempo, tem uma tentativa de atribuição de responsabilidade quando essa criança comete algum ato. E tem uma idade ali, que é uma idade que é absolutamente arbitrária, que é os 18, que diz, olha, agora é maior, agora pode e antes não podia. Então, tem, enfim, essa relação muito paradoxal entre o que o arbitrário, que a cultura define, sem estabelecer, isso que eu quis dizer muito aqui, sem estabelecer as transições, sem ritualizar, sem fazer essas passagens, que eu acho que cria essa ambivalência entre consentimento e vulnerabilidade. Mary, uma pergunta para você agora. Não sei também se alguém tiver algum comentário, por favor, quiser. ...entando que o rito, nas culturas em geral, ele dá um tempo para o amadurecimento, para uma recolocação no outro nível daquele grupo social. e nós dessacralizamos, derritualizamos tudo. E imputamos responsabilidade cada vez mais e vamos criando argumentos e nomes, sujeito social, cada vez vulnerabilidade, cada vez mais nomes esvaziados de conteúdo, porque está esvaziado da experiência constituída socialmente. Isso é preocupante. Uma pergunta, então, aqui também para todos, mas endereçada a Mary, do Alex, da Unicamp. teria a sexualidade infantil passado por um processo de colonização? Olha, Alex, se você olhar, a gente encontra resquícios de informações sobre sexualidade infantil na documentação do período colonial, sobretudo na documentação da Inquisição. as várias visitas estão publicadas, e aí é uma coisa tão impressionante para nós, hoje em dia, que trabalhamos com a questão da pedofilia, e lemos e nos interessamos a respeito. Por exemplo, há um padre que é julgado porque ele desperdiça o seu sêmen, só que ele faz sexo com crianças pequenas, de oito, nove anos. Para o inquisidor, esse detalhe passa absolutamente batido. mas, para nós, hoje, com a nossa leitura, obviamente, tudo é... Nós estamos hoje com outro olhar sobre a questão e percebemos que havia, na época, um descaso total com aquilo que seria a iniciação sexual das crianças. Eu achei a documentação interessante, estava até comentando isso com a Filomena, quando escrevi Histórias Íntimas, são teses de doutoramento na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, associando Pedofilia e Criança de Rua, que a expressão na época não havia, mas eram, enfim, os meninos que estavam soltos pelas ruas e que eram perseguidos de alguma maneira pela polícia. Então, é o que eu digo, eu acho que, para quem gosta de história, para quem gosta de documento, gosta de arquivo, os nossos arquivos, eles têm que ser visitados, eles têm que ser interrogados. Sempre vamos achar indicativos daquilo que estamos procurando. Eu acho que, se você fizer um pouquinho de esforço, você vai achar mais informações ainda. Marcos, queria fazer um comentário. Vejam. O trabalho com o tema da construção social do corpo da criança, que faz parte das preocupações com as quais o grupo em que atua mais constantemente trabalha, vários colegas têm chamado a atenção para o seguinte, como sexo e sexualidade têm sido confundidos em uma série de análises a respeito da situação concreta de crianças. E tem um exemplo que é bastante importante nesse sentido. Em dado momento, há dois anos atrás, foi possível trabalhar de diversas formas com crianças vítimas de violências mais variadas, infelizmente, e entre elas aparece a questão da violência sexual. E foi possível, pena que, por um brevíssimo espaço de tempo, olhar uma documentação, que, evidentemente, sob tutela judicial e tal, de homens condenados porque haviam praticado a violência sexual contra crianças, e, nessa condição, estavam cumprindo pena, e, nessa situação, respondem a uma série de acompanhamentos de natureza psiquiátrica, psicológica, que eu quero dizer o seguinte, de 11 depoimentos analisados, 10, de alguma maneira, de 11, 10, a pessoa, em algum momento, disse o seguinte, para o psiquiatra que perguntou, por que o psiquiatra perguntou isso, é outra questão. A pergunta girava ao redor, por que você fez isso? E a resposta, em algum momento, acabou dizendo o seguinte, porque a criança é minha, porque me pertence, de alguma maneira, porque é minha, e daí se desdobra uma série de projeções que dizia, porque eu cuido bem do que é meu, porque é meu, eu posso, porque, enfim, trata-se de prestar atenção de como as questões relacionadas a sexo, a intercorrência, a relação, etc., estão num campo de observações, e as de sexualidade propriamente dita, estão ali por perto, mas não estamos no mesmo campo de observação, pelo menos não o tempo todo. Algumas outras perguntas, Marcos. Uma de Rosana Santos. A pergunta, até quando ela é criança? Será que a resposta está nos levando para a redução da maioridade penal? Olha, o que acontece? Neste momento, agora, se nós tirarmos da estante o melhor manual de pediatria que temos, se nós pegarmos os tratados jurídicos daqueles que nós mais consideramos, se nós extrairmos os nossos melhores textos educacionais, porque o Brasil tem excelentes parâmetros legais para a sua educação, ou seja, nós vamos encontrar, digamos assim, imagens de tempo e duração relacionadas à criança e infância não coincidentes. Não coincidentes. Ou seja, a pergunta a ser feita é por que perguntamos quando começa e quando acaba e quais são os critérios que, em dada circunstância, conforme tal perspectiva, estabelecem, põem em disputa começos e fins. E o que significa em dado momento ser visto e saber-se criança, ser visto e saber-se adolescente e assim por diante. Não é nenhum absurdo que um fisiologista diga em tal momento isso acontece, em tal momento isso acontece. A pergunta é por que um critério fisiológico, às vezes, é usado para descrever uma situação socioeconômica? Essa é outra questão. Não é? Então, enfim, o que nós respondemos de formas diferenciadas conforme circunstâncias muito específicas. Temos que deslocar o olho do corpo da criança para a situação. Ainda uma pergunta para o Marcos. Você poderia falar mais sobre a ideia de intervenção e o papel na educação? Bom, o que acontece? Eu vou escolher responder da seguinte maneira. Quem acompanha a situação de crianças em situação limite? Tem crianças que, de fato, se nós sairmos... Ontem fez seis anos que a Mercedes Sousa nos deixou, em certo sentido. Em outro sentido, ela nunca nos deixa. uma pessoa cuja obra está sempre presente. E eu, curiosamente, escutei algo, ela falou assim, essa hora é exatamente a Uninho e a Lacade. Ou seja, neste momento agora, neste momento agora, tem uma série de crianças que estão em situação limite. O que acontece? quem se aproxima, em razão do tipo de pesquisa que faz, etc., rapidamente percebe o quanto é difícil conviver permanentemente com a lei do mais forte, que faz parte do enredo de muitas crianças. A lei do mais forte... Então, o que acontece? Eu estou escolhendo dizer que escolhas por romper com a indiferença, e vou chamar isso de intervenção, são fundamentais. São fundamentais. Ou seja, no mundo da política e no mundo dos poderes, não existe espaço vazio. Ou seja, o espaço que nós não ocupamos, as políticas que não se aproximam, as ações que não vão em direção a, em algum momento estão próximas daquilo que nós podemos claramente chamar de nossas omissões, nossos descuidados, nossas irresponsabilidades. Ana Lúcia. Sou bibliotecária e agente cultural. Faço projetos com leitura em comunidades com obras infantis, com temas de identidade da criança negra, como menino bonito e... Menina Bonita. Exato. Menina Bonita, então você sabe. Como você observa a atuação da leitura e das bibliotecas escolares de obras de identidade negra? De dez anos para cá, nos últimos dez anos, felizmente, houve uma ampliação de produções literárias importantes tratando a infância e a criança negra em uma condição igual. questão de crianças quando os pais separam, só que eram crianças negras, protagonizadas por crianças negras, porque não precisa ser como se houvesse uma história da criança negra separada do mundo. Isso não é realidade. então, é muito importante a narrativa, porque nós somos fruto da narrativa. É a narrativa que nos põe nesse entre, da representação e da identidade. é esse conteúdo da narrativa que nos dá força e nos povô o imaginário. Então, o papel do contador de história, daquele que lê histórias, é fundamental para essa emoção, para essa construção do ponto de vista estético do seu lugar no mundo. Não só para crianças negras, para as crianças brancas também. Porque quando nós trabalhamos um ídolo ou uma menina linda, negra, no lugar de uma menina linda, branca, eu estou criando representações para a menina negra e para a menina branca, porque a questão é prioritariamente voltada para a infância e para a criança negra, mas também para a branca. A questão da igualdade está colocada para os dois, profundamente, para a criança negra, evidentemente. Então, o papel do bibliotecário é muito grande. Contar boas histórias, contar histórias e sagas heróicas, não só africanos como brasileiras, é fundamental para a manutenção de uma memória viva, de uma memória enriquecida de personagens que te faz imaginar, sonhar, se identificar, não só com o super-homem, com aquele negocinho aqui, com outros heróis. Então, as sagas heróicas são fundamentais. As histórias que contam superação, as histórias, elas são fundamentais. Nós somos frutos da narrativa, nós somos seres narrativos, então, somos constituídos pela narração. Então, é fundamental o papel do bibliotecário, muito cuidado com os livros que se lê, muito cuidado com o que se fala, porque o racismo se atualiza nas entrelinhas. Então, é importante a gente ler sempre estranhando e depois ler admirando. Então, é importante esse exercício sempre. Ana, mais uma pergunta. temos muitos estudos sobre a rebelião negra e como as crianças negras participaram desses processos. Como esse tipo de conhecimento tem sido ensinado? Rebelião negra? Rebelião negra. De que? Rebeliões em geral ou alguma rebelião específica? Em geral? temos alguns estudos. Temos muito menos do que precisava ter. Oi? Ah, resistência negra. Olha, gente, existem, existem, a resistência era sempre histórica. Então, vários movimentos de resistência aconteceram em momentos diferentes da história do Brasil. Não dá para a gente generalizar a resistência negra como, não dá para falar de cultura negra. O que é cultura negra no Brasil? Porque é importante, é interessante quando a gente pensa que tudo aquilo que é um ícone brasileiro tem a marca negra, negro-africana. Quando a gente pensa, por exemplo, o que nos representa no primeiro dia do ano? Emanjá, não é isso? Por mais que pintem Emanjá de branco, Emanjá, de chá, é uma deusa negra, africana. Então, se nós vamos pensar todas as experiências culturais que nos dizem que quem somos nós como o Brasil tem a forte presença, a gente começa, sempre diz que o negro no Brasil, o africano, seus descendentes, foram os grandes antropófagos da cultura brasileira. Eles comeram a experiência indígena, comeram a experiência portuguesa, comeram a experiência, estamos falando, a experiência cultural africana, e devolveram para o Brasil uma experiência com marca profunda nessa afro-brasilidade. Então, exigem histórias lindas de personalidades importantes da história do Brasil, no império, na colônia, que criaram escolas para crianças negras, por exemplo, como forma de resistência. Mas isso tem um estudo muito pequeno, muito pequeno. É muito importante rever o lugar dessa criança. Isso, sem dúvida, é um estudo que falta. Nós não temos um volume significativo de pesquisa nessa área. Aliás, em geral, ele é pequeno mesmo. Agora, quando você pensa em personalidades, o João Cândido, por exemplo, que foi salvo pelo Juliano Moreira, pela forma como o Juliano Moreira tratava a doença psiquiátrica, ele tinha alguns casos em que o Juliano Moreira deixava o paciente ficando interno à noite, de dia e à noite ia para a sua casa. O João Cândido criou escolas e a sua esposa criou escolas para crianças, crianças negras. Então, existem essas experiências, quando você pensa nas experiências, nas expressões culturais, as crianças vivem a sociabilidade, dividem lugares e papéis sociais. Agora, isso, de fato, não tem um estudo profundo. Maria Filomena. Gostaria de entender quais eram as brincadeiras que os meninos de rua desenvolviam e se esses momentos contribuíam de alguma maneira para suavizar, talvez, sua situação. Uma pergunta da Daniela Marcílio. Daniela, sim. Enfim, quando eu fiz a pesquisa sobre os meninos nas ruas, tinha muitas... Era aquele momento que criou-se uma secretaria do menor, que tinham várias diferentes intervenções governamentais com os meninos, e foi quando se desenvolveu essa pedagogia de educação de rua, com muita, digamos, com muitas atividades de desenho, de terapias variadas. Tinha um... essa secretaria do menor era um... Eu lembro que eram pelo menos umas 13 unidades, 13 diferentes unidades com clube, tinham casas abertas, tinha o trabalho que se fazia dos educadores com os grupos, porque eram grupamentos muito diferentes na cidade de São Paulo, que iam por aqueles que não gostavam, não queriam estar nessas unidades mais fechadas, ou que estavam circulando pelas ruas também, com muita atividade, muita... muita atividade educativa, terapêutica, e que resultavam de uma maneira extremamente positiva. Então, eles... Fazer a pesquisa com os meninos e passar, às vezes, até pela rua, significava ver momentos em que essas brincadeiras eram muito... eram extremamente... E tinham, além dessas brincadeiras, eles tinham as brincadeiras, jogar uma bola, jogar uma coisa para o outro, enfim, tinha um lado de infância. Eles, em um dado momento, ficavam meio atentos e saíam assim, você não percebia muito onde eles estavam indo, eles iam lá porque queriam pegar um cordão de alguém, daí se reuniam, iam lá, ou eles iam pedir um guaraná em um bar. Eles tinham uma relação extremamente dinâmica em que as brincadeiras e as atividades e as experiências eram bastante misturadas. Mas tinha rotinas. E eu comecei a perceber que essas rotinas, rotinas das brincadeiras e rotinas da formação que eles estavam tendo, tinham horários, e esses horários tinham a ver com o funcionamento das instituições. Era muito interessante observar. Eles iam indo, então esse horário abre o clube, eles iam para o clube. Depois o clube fecha, eles vão, uns pegavam os cobertorzinhos, botavam nas costas e iam para as ruas. Outros não, outros iam para as unidades que eram unidades ainda da FEBEM em que muitos deles dormiam. Outros iam para outras atividades, tinha uma rotina, vão tomar banho numa da associação, vão comer numa outra associação, às vezes até as associações evangélicas naquele período eram, ali na liberdade, eram muito vigorosas. Então eles iam estabelecendo uma rotina mesmo, uma rotina, como a gente, uma rotina de adulto. Então tal hora abre, se eles sabiam precisamente os horários, iam fazendo as rotinas e iam, inegavelmente, naquelas em que tinha ambiente para brincadeira, faziam as brincadeiras, e acho que isso era extremamente positivo. O que aconteceu é que no final, meados dos anos 90, o próprio estatuto definiu que a atribuição das atividades institucionais com crianças e adolescentes deveria ser municipal. Então todas essas unidades criadas pela Secretaria do Menor, que eram estaduais, foram, não faziam parte do registro de atribuições do estatuto, então foram fechadas. Houve um verdadeiro desmanche institucional na cidade de São Paulo, no começo dos anos 90, que na minha pesquisa, eu, num capítulo que chama Trama Institucional, eu já dizia ali, eu estou começando a observar em 1995, o resultado desse desmanche institucional tem sido uma crescente de vinculação, sobretudo dos meninos que eram mais, que iam menos para as famílias, ainda que fossem, mas iam menos para as famílias, e ficavam mais no circuito da rua, uma maior adição ao crack. Isso eu comecei a ver em 1995, e eu acho que isso tem a ver com um desmanche institucional, porque enquanto existiam as instituições, por mais paradoxal que essas instituições não preparassem para a maioridade, elas estabeleciam a possibilidade de um circuito e uma rotina, e uma organização do tempo e das atividades, que com o desmanche foi, eu acho que foi uma das hipóteses que eu tinha, e eu acho que ela se verifica com uma infeliz realidade. Quer dizer, eu acho que os meninos que eu estudei nos anos 90, que eram os que tinham maior participação na vida e na rotina e no tempo nas ruas, eu acho que esses meninos hoje em dia estariam ali pela rua Elvéssia. É uma hipótese que eu tenho, não consegui ainda verificar, porque justamente os estudos hoje em dia são sobre populações, quer dizer, não tem mais um estudo específico sobre meninos, mas eu acho que aquela população que eu estudei estaria mais nesse circuito do crack com maior consistência, o que é uma tristeza. Mas não sei se eu respondi também, era sobre brincadeiras e eu ampliei. Uma última pergunta então para você, Maria Filomeno. Enfim, depois vou fazer mais uma geral, infelizmente não vamos dar conta de todas, mas depois eu encaminho inclusive as perguntas aos participantes. É uma pergunta da Mig Danai, que pergunta sobre a presença das meninas nas pesquisas que já foi respondida e ela pergunta também qual é a cor dessas crianças. É, isso eu estava pensando um pouco também, porque não dá para estudar isso de uma maneira genérica, eu estou falando do contexto dos anos 90. no contexto dos anos 90 tinha uma participação, digamos, aquilo que Adriana Varejão é aquela, é uma pleiade de não brancos. Não sei se essa é uma boa... É, sim. Mas negros de variadas é um conjunto. Sim. É uma boa política, não é uma definição de cor. Então, eles não se defendiam politicamente nesse sentido, mas a gente, enfim, pode definir negros nesse sentido, que tinha uma pleiade. Eu lembro que na época a gente fazia pesquisa, muito pesquisa com a Elza Bercola no Cebrap, e tinha a ideia de famílias negras que daí era uma ideia muito auto-referida à sua autodefinição como negros. nas conversas com os meninos, alguns sim, outros eram pardos, morenos, mulatos, esbranquiçados, enfim, todos os nomes, e tinha uma... Mas tinha, inegavelmente, uma predominância, se a gente for usar nesse sentido, política não branca ou negra, nesse sentido não branco. Bastante acentuada. Uma última pergunta, então, geral, da Tereza Cristina Ferreira Dantas, em que medida um mobiliário infantil poderia fazer parte de uma nova cultura material e contribuir para a história da infância? Mobiliário. A disposição do mundo... Como não? A disposição do mundo não é natural, ela é construção histórica também. Se nós pensarmos que... se alguém der uma volta na cidade, dificilmente ele encontrará provas de que nós temos crianças entre nós. Basta ver, elas não fazem parte das placas, as placas eram simples, escolas, subentendendo que dessa indicação você encontrará mais. Elas não fazem parte do... ou seja, do mostruário que diz quem somos... Agora, não obstante, a forma como a materialidade do mundo se dá, crianças, por exemplo, olham para cima para se dirigir aos adultos, não só aos adultos, ou seja, as relações de horizontalidade como se estivessem restritas a elas. A história do mobiliário, inclusive do mobiliário infantil, é um processo de trancamento do olhar numa dimensão. Então, pensar, repensar a materialidade é fundamental para respeitar mais as crianças enquanto crianças, porque se tem algo que os estudos sobre a infância acumularam nos últimos 30 anos, das mais variadas frentes de argumentação, foi a rejeição da ideia de que a criança é uma página em branco e tal, que ela também é um sujeito, blá, 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 mas, de uma certa forma, a materialidade do mundo nega tudo isso. Então, nós, não é, ou seja, basta ver as cadeirinhas, não se trata de... Trata-se de pensar que os espaços pensados para crianças são pensados mais para elas do que com elas. Corroboraria essa tese? Eu estou... No momento, eu estou trabalhando com, enfim, vida doméstica e constituição de cotidianos no passado, e é curiosíssimo, bom, primeiro, o imobiliário no Brasil só aparece na segunda metade do século XIX, para criança ou para adultos, sempre fomos um país paupérrimo e pobre de imobiliário também. No século XIX, com a transformação dos sobrados urbanos, nós vamos ter, em algumas casas, quartos para crianças, porque você tem, e o Marco sabe disso muito bem, o ensino privado para as crianças de elite em determinados quartos, junto com um quarto de brinquedo. Agora, essa ausência de imobiliário me faz pensar, eu estou aqui elucubrando, achei a questão interessantíssima, que talvez o lugar da criança tivesse sido a rua mesmo, durante a rua, o jardim, o quintal, durante séculos, com a explosão das grandes cidades e aquelas agora tão afeitas aos cubículos em que vivem diante de um computador. Muito boa a pergunta. Olha, a questão da materialidade sempre é importante como divisor de águas, seja do imobiliário, das representações, sempre puxa você para uma reflexão mais profunda, a gente precisa dessa materialidade sempre. Eu sou uma pessoa de escola, por 40 anos, depois fui para a antropologia e hoje trabalho em museu, mas sempre com a relação de educação e museu. não trabalham mais com a educação diretamente. Mas pensando na infância de forma geral, se é que pode se pensar, o que nós vemos muitas vezes é a projeção adulta para o imobiliário infantil mesmo. É isso, o que fica bonitinho, o menor, a cadeira menor. Eu acho que essa questão da rua, do espaço, do ir e vir, da criança que tem que correr pelo espaço, andar, cria um certo incômodo na mente, na mentalidade adulta sobre o espaço, sobre esse imobiliário infantil que vem a ser. Então, você consegue ver hoje alguns jovens que produzem imobiliário fazendo de papelão porque pode estragar, por que tem que ter uma durabilidade tão grande? Então, tem até a base material de alguns imobiliários infantis que está sendo repensada em função dessa dinâmica de crescimento e tudo mais. Agora, eu acho que é importante mesmo a gente pensar porque é a nossa projeção adulta sobre o que significa a infância mesmo. Bom, não entendo nada do imobiliário propriamente, mas tem um elemento que eu acho que eles estão enfatizando e que eu gostaria de enfatizar também, chamando a atenção de algo que eu acho que está presente na minha fala e está presente também na apresentação dessa sessão, quando a Lilia mencionou que uma das coisas importantes em fazer uma história da infância é também chamar atenção para aquilo que hoje na antropologia, nas ciências sociais, a gente usa como uma espécie de palavra traduzida que é meio estranha de ser traduzida, que é a palavra agency, que é uma palavra em inglês que a gente tem usado como agência e que eu acho que é uma palavra importante, ainda que seja às vezes mais um conceito do que propriamente uma palavra, porque ela chama a atenção de tudo aquilo que diz respeito a você dar voz e tentar apreender aquilo que os seres têm na sua capacidade de ação. Que eu acho que é isso que está se chamando a atenção aqui. Quer dizer, quando se fala de infância e de adolescência hoje em dia, a gente está vendo cada vez mais comportamentos e visões muito intolerantes e muito rígidas. Que em nome, seja da proteção ou em nome daquilo que a gente imagina que não tem solução, a gente perde a perspectiva de tentar pensar com. E pensar com significa admitir a pluralidade e admitir a situacionalidade. Quer dizer, como as pessoas desenvolvem também um modo de falar de si mesmas, suas representações e suas identidades em situações bastante particulares e têm o que dizer. Então, eu tenho um pouco de medo, às vezes, quando a gente vira normativo demais e acha que a gente pode dizer o que uma criança tem que ouvir, o que uma criança pode ouvir. É lógico, existem limites, existe, inegavelmente, não se trata disso, mas eu acho que talvez a gente tenha que um pouco, não pode criar a armadilha da rigidez e da normatividade e já dizer o que é completamente apropriado, o que não é apropriado, o que é absolutamente, tratar esses seres como seres tão vulneráveis e que tem que ser objeto de tamanha proteção que a gente também não consegue vê-los ou ouvi-los. Então, acho que falar sobre a cultura material é também incluir a perspectiva deles e perspectivas que não são gerais, perspectivas que são localizadas, que são situadas. Muito obrigado a todos aqui, obrigado também pelas perguntas, como eu disse, não conseguimos dar conta de todas, mas nós vamos passar ela aos palestrantes. Também quero agradecer porque estamos conseguindo ficar bem dentro do nosso cronograma, agora, terminando a uma hora, e vamos retomar, então, às duas e meia. Muito obrigado e até breve. Obrigado.